Olá, sejam bem-vindos a mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante e hoje eu tô aqui pra falar com duas pessoas sensacionais, como eu acabei de conhecer, a Tia já conheceu há algum tempo e a gente vai falar hoje sobre network, como é que a gente constrói, como é que a gente mantém e pra que que isso serve, porque se alimenta e por aí vai. Ela trabalha na Lifetime do BTG Pactual, construindo parcerias focadas no mercado de luxo, experiência dos clientes e relações públicas e ainda assim a embaixadora do Amor em Mechas, instituto que cuida de mulheres com câncer em todo o Brasil, além de fazer parte de vários grupos de network. É a nossa Tati! Ele é CEO da Casa 700, fundador da Cava, diretor da Soul Media, diretor comercial da MedScience e consultor especialista em gestão de tráfego, máquina de vendas. Esse é o cara também, já tem vários talentos, né? Está envolvido em mais de sete negócios diferentes e ainda arruma espaço na agenda para investir em negócios sustentáveis do terceiro setor e alavancar a educação de jovens carentes em todo o Brasil. Dica Latão! Um grande prazer estar aqui, meu amigo! Bacana! A gente, nosso tema hoje, para mim, é um tema que eu gosto demais, é um tema que eu tento me aperfeiçoar na carreira ainda mais e muita gente tem dúvida, como é que funciona, como é que eu me relaciono, como é que eu transformo isso em negócio. A gente vai falar de negócio, né? O Mentor Hávez é isso sobre negócios e sobre vida. Mas, para começar, vamos falar um pouquinho das histórias de vocês, que tem muita coisa legal para eu te falar. Di, abre aí, fala um pouquinho da tua história, conta quem é o Di. Olha, é bastante coisa, mas por onde você quer que eu comece? Vamos fazer uma coisa bem dinâmica aqui nós dois. Vamos lá, vamos do comecinho. A gente fala de negócio, mas todo negócio, todo sucesso, todo empreendedor, ele teve o seu início. Como é que começou? De onde é que saiu a V empreendedora do Di? Como é que começou a carreira dele? De onde é que você, nossa, eu vou empreender? Cara, eu já vou começar sendo polêmico. Não, eu comecei a empreender, foi um pouco antes da pandemia, porque já trabalhava com muitos anos, 10 anos já na área de material médico hospitalar, e eu topei com um fulano meio louco, como diretor comercial, e esse fulano meio louco não gostava que eu tratasse com as mulheres da empresa, e me proibiu de falar com todas. E aquela situação foi me desgastando, então até o dia que eu pensei, eu falei, poxa, ganhava bastante dinheiro, mas eu olhei e falei, cara, o que será que eu quero para a minha vida? Eu quero ser feliz ou eu quero ganhar dinheiro? E aí eu decidi empreender, e daí saiu a Cava, que foi o meu primeiro negócio que eu construí. Então, aliás, tem um presentinho aqui da Cava. Adoramos ganhar presente, que fica para a galera que está aí para a frente, olha isso. Cava aqui. O que é a Cava? Cava é uma marca de roupas masculinas. Vou abrir aqui. Que eu ajudei a construir, na verdade, idealizei. Porque sou muito alto, sempre tive dificuldade de achar camiseta que tivesse um bom corte e que ainda assim tivesse uma boa qualidade de tecido. E aí eu decidi fazer do meu jeito. Comecei achando que era uma coisa para fazer só para os amigos ou só para mim. E no final foi uma empresa que se pagou em dois meses o primeiro investimento. Você desenha também, não? Olha, de tudo faz um pouco, né? Mas a gente trouxe uma modelista italiana para fazer a Cava. Então, por isso que teve aí uma aceitação. Esse modelo que eu trouxe para você é um modelo que ainda não foi lançado. que é um modelo total light, né? Ela não tem costura na gola, não tem costura nos braços. E é uma mais despojada, que é toda moderninha, assim. Vai gostar bastante. É um fit. O que é fit? Eu estava falando agora um pouco. Obrigado pelo presente. Eu vou usar com certeza. Pode sujar. Vai aparecer bastante. Além disso, pô, eu adorei o cartão, né, meu? Esse tipo de coisa. Gostou da letra? Eu achei. A minha é para toda linda. Esse tipo de coisa faz toda a diferença, né? Que é um carinho que dificilmente as pessoas entendem e tratam, né? Olha, eu acho que é o mínimo. É o mínimo para a gente cuidar dos nossos clientes. É fazer com que eles não tratem com um robô, né? Eu detesto lidar com um robô. E na Cava eu quero que a experiência seja sempre uma grande experiência. Então, toda a Cava que a gente vende, graças a Deus hoje a gente vende um número considerável de camiseta, vai com uma cartinha dessa escrita por um dos nossos colaboradores e a gente ama o que faz. Então, sempre vai com bastante sentimento. Eu acho que isso funciona bastante. E depois a gente deixa aqui na legenda o arroba certinho para o pessoal seguir a Cava aí, seguir as marcas do pessoal. O site também deve ter. Sim. A gente deixa tudo aqui e a gente passa para frente. E da Cava veio o quê? Olha, da Cava veio a Soul Media, que é uma agência de influenciadores digitais. E da Soul Media veio a Casa 700. E da Casa 700 veio a MedScience. E da MedScience também acabei assumindo a direção do negócio da minha namorada, que tem um e-commerce e eu descobri umas tramóias no e-commerce dela e a gente comecei a tocar e ajudar. E fora isso, é um monte de consultoria. Poxa, tem a SS Bitware também, para as mulheres que... Que é uma empresa que eu tenho no coração e que ajudo a tocar com essa parte de tráfego e tudo mais. Mas, assim, é tanto negócio que parece um safari, né? Você sai esperando uma coisa e no final do dia você vê uma coisa totalmente diferente. Mas é gostosa, eu gosto da minha rotina. É, a gente falou, estava falando um pouco sobre isso, o cuidado que a gente precisa ter. Você fala, isso é muito... Com a rotina e a saúde, né? Às vezes a gente acaba se perdendo, tem que balancear isso um pouco, pelo que eu tenho isso, beleza? Então, isso é fundamental a gente ter esse cuidado diferente com tudo. Mas, sobre o DI. Quem é o DI? Como é que começou? O que é o movimento DI? Como é que ele veio? Cara, o que me movimenta? Eu sou um apaixonado por fazer. Eu quero fazer, eu quero executar os meus sonhos. E eu, durante muito tempo, eu tive problemas para que me entendessem. Eu buscava esse entendimento das outras pessoas, né? Então, poxa, eu tinha uma ideia, queria compartilhar. Eu gostava da ideia na hora que ia falar para os outros. Os outros, hum, gostei. E isso ficou dentro de mim em muitos anos, né? E eu tinha aquela ideia e queria fazer e a pessoa não gostei. E eu sempre dei muito peso para isso. E até o dia que eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu preciso acreditar um pouco mais em mim. E desde o meu primeiro negócio, da hora que eu comecei a arriscar, as coisas funcionam. Então, assim, tem algumas coisas da minha personalidade que é sempre me colocar com a minha posição. Então, isso é meu. Numa mesa que tem um assunto para ser discutido. Vamos perguntar, o que você acha? O que você acha? Eu sempre vou falar o que eu acho. Eu não vou ser aquele, ah, não sei. Pergunta. Eu sempre vou falar o que eu acho. Não é moreteiro. Não sou. Tem esse problema. Ou não, né? É, ou não. Mas acaba errando pra cacete, né? Então, não sei, desculpa o palavrão, gente. Mas, enfim. Acaba errando bastante, mas é o que dá bagagem, né? E apesar de bastante erro, acaba que você pega uma posição legal de fazer. Ou fazer certo, ou fazer errado. Pelo menos faz, né? Tenta, né, cara? É. As pessoas pegam muito, ah, eu não sei, vou esperar mais um pouquinho. Vai que daqui a pouco o perfeito não existe. Não existe. E começar a ir desenvolvendo e vai acontecendo, vai entendendo, vai melhorando. Porque nunca vai acabar. Putz, é verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é aquela, eu nunca erro, né? Ou eu acerto ou eu aprendo. Exatamente. Então, disso dá pra tirar alguma coisa e graças a Deus, por enquanto, tá dando certo. Amei. Que gostei, Luiz. Tati, vamos falar um pouquinho da sua história. Quem é Tati? Como é que a Tati chegou até aqui, né? A gente se conhece há pouco tempo, não tanto tempo assim, mas, cara, desde a primeira vez que a gente se encontrou e pôde ter uma conversa junto lá, seu dinheiro. O pessoal que a gente tava conversando lá no Charuto e conversando com a galera toda, a gente foi com grupos separados, acabamos nos encontrando e falei, cara, essa menina tem algo de diferença, ela realmente sabe se colocar, conversa com todo mundo, todo mundo gosta dela de imediato, assim, porque tem um carisma muito grande, então isso foi muito bacana. De onde é que veio? Vinha, Tati. Tudo bom? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da Tati. Tati, há uns anos atrás, eu fazia faculdade de estética, fiz o curso, formei, mas não sentia que era aquilo que eu queria, mas fiz. E o engraçado é que a minha mãe sempre falava, você não tem que fazer estética, você tem que fazer comunicação, que é o seu perfil. Mas a gente tem aquela mania, né, não, vou, mas depois a gente quebra a cara e fala, não, minha mãe estava certo. Então... É, mãe negra, a mãe sempre sabe das coisas que... É, não, eu já desisti de discutir com a menina. Eu fiz, então, comecei ali fazendo um curso, uma graduação de estética e cosmetologia, e nessa época eu estudava de manhã, então eu saía do curso e eu ia para a TV Brasil, que é a TV do governo, que inclusive é aqui ao lado. É... Eu ia com uma amiga minha, a Sol, que é maquiadora lá, e ela ficava maquiando jornalista, e eu sempre fui muito curiosa. E falava, Sol, não tenho nada para fazer em casa, eu vou com você. Ia com ela. Até que um dia, sentada lá, toda bonitinha, vendo ela maquiar os jornalistas, o presidente da TV veio e falou, Tati, você estuda estética, você faz massagem, essas coisas? Eu falei, sim, faço massagem também. Ah, vou te apresentar uma pessoa. Ele tem um espaço aqui no mesmo condomínio. Eu falei, tá bom, fui. Nada mais, nada menos que o fotógrafo Bob Volverson, que hoje é considerado um dos maiores, tanto no Brasil quanto fora, super famosão. Quando ele me apresentou... De moda, menina, fotógrafo de moda. Tudo, tudo. Fiquei até dura quando eu conheci ele, porque eu já sabia quem era. E aí ele veio, conversou comigo, falou, Tati, eu tenho um espaço aqui no meu estúdio, eu vou ceder esse espaço, é uma sala, acho que é metade dessa, e você vai montar uma sala, se você tiver interesse. Eu não vou te cobrar aluguel, nem luz, nem nada, porque eu já tive a sua idade e sei que a vida de universitário não é fácil. Eu falei, nossa, incrível, né? Entrei, entrei, pintei, comprei maca, fiz uma salinha ali, e aí eu atendi as celebridades. Durante o dia, anotava e ele me pagava sempre no final do mês. E nessa experiência, eu acho que foi uma das melhores da minha vida, foi uma experiência incrível. Eu fiquei com ele mais de um ano, lá no estúdio, e ali eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de me conectar, então eu fazia massagem o dia inteiro. drenagem, enfim, eu amava. E nesse momento, um dia, me liga ele e fala, ó, a produtora é da Cristina Aguilera, vai te ligar e pra você ficar com ela dois dias no hotel. E ela era pagando horrores, porque eu falei, eu falei, nossa, incrível, né? Ligou. Ah, Tadio, como que você cobra? Pra ficar com a Cristina Aguilera dois dias. Na época, não tinha experiência nenhuma. Falei um valor assim, depois que pensando, gente, será que eu cobrei certo? Mas enfim, que vale a experiência, né? Oportunidade. Fui. A gente só entende depois. Exatamente. Tendo aqui, ele bota uma dessa no meu portfólio, e, ó, muda tudo. Total. Todo mundo sempre tem a fórmula pronta, né? Mas na hora que aparece ali, é difícil. E aí, mandou o motorista, me pegou em casa, fui pro hotel. Na época, ela estava no Brasil, lançando uma coleção dela com a CEA. Fiquei com ela, dois dias lá no hotel. Aconteceu umas coisas engraçadas, que eu meio que tive que sair do quarto, assim. Cuidado, hein, velho? São bem cuidado, porque é engraçado. Agora pode ser engraçado, depois pode ser bem triste essa história. É, uns negócios assim, que eu pedi licença e saí, e falei, eita, não quero participar disso, não. Mas, assim, foi uma oportunidade muito bacana. E uma outra que eu tive também, que foi fazer massagem na Lady Gaga. Fiquei com ela também uma vez. Foi incrível, assim, super simpática, comunicativa. Só que eu tremia tanto perto dela, que eu não sei se eu consegui fazer o tratamento que ela queria, mas eu fiquei... Porque essa galera tem uma aula, deve ser uma coisa muito... Cara, é muito... Isso é realmente... Até o fato... Eu convivo bastante com o influenciador, mas as pessoas colocam eles nesse ponto, né? E no final, é gente... É igual. Como a gente... Exatamente. E falta, às vezes, tratar assim, sabia? Porque... Pra eles também, né? Pra eles, principalmente... Você sabe um grande problema? Esse pessoal não ouve um não sincero. É. Você sabe quando você tem uma ideia ruim? Sim. E a pessoa... Você tem um amigo que vira pra você e fala, cara, tua ideia pode melhorar? Esse pessoal não tem isso. Acabou fazendo qualquer coisa. Faz qualquer coisa, e a pessoa que tá do lado, sabendo que é um terrível absurdo, ela vai falar, não, nossa, incrível. E a pessoa vai naquele looping, e depois ela começa a achar que ela é uma... Super dotada de inteligência, uma coisa assim, e acaba virando um trator, né? Isso não é legal. Essas pessoas, assim, realmente a fama é um negócio que... Muito... Tem vários problemas. Tem dois lados, né? Sim. Eu acho que gera muita oportunidade pra... Como tudo, né? Pra fazer o bem, nem tem o outro... É... A gente acaba se perdendo um pouco. Eu acho que... Eu acho que quem é famoso demais, a gente... Eu sou, pelo menos, né? Eu acho que tem uma curva, que pode chegar num ponto que ele... Cara, tô entrando no caminho errado, e tem quem volta e se alinha... Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Não, totalmente. É difícil você imaginar lidar com muita gente e todo tipo de interesse que sai dessa gente. Então, assim, você saber se a pessoa tá se relacionando com você de verdade por quem você é ou só por causa da sua fama deve ser uma pressão terrível, né? Exatamente. E o que a gente fala aqui também é a mesma coisa, né? Relacionar os negócios, né? Falando de network é um pouco... O que é network, né? Às vezes as pessoas se aproximam pura e simplesmente por interesse. E aí eu tive essa experiência também com a Lady Gaga. Foi incrível. Uma pessoa com uma energia muito forte. E ali eu comecei a atender várias celebridades. Então, ia pra Globo, né? Graças ao Bob, ele abriu outras oportunidades, né? Que é o que eu falei, da gente aproveitar as oportunidades e não deixar passar. E aí ele começou a indicar meu trabalho na Globo. Eu ia lá, atendia as celebridades lá dentro da Globo. Faustão, Luciano Huck, Angélica. Quem queria, eu tava lá atendendo. A Gisele, sempre que vinha pro Brasil fazendo a época, a campanha da Vivara, ela sempre pedia por mim. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei com ele até que eu cansei. Falei, ah, eu não quero mais isso. Acho que eu quero estudar, quero crescer. E aí eu comecei a estudar a parte de dermatofuncional. Me formei e fui trabalhar com médico. Trabalhava... Tipo, no sentido de cansei, tipo, cara, é muito eu, assim, preciso de alguma coisa diferente? Ou um meio? Na verdade, eu cansava porque era muito desgastante. Você ficar, tipo, o dia inteiro fazendo massagem, não é fácil. Chegava em casa esgotada e eu pegava toda aquela energia daquela galera, chegava em casa acabada. E eu falei, não quero mais. Mas o tempo que durou, assim, foi incrível e legal que eu... Algumas pessoas eu tenho contato até hoje. Vou mantendo esse contato lá, regando sempre, pra não perder a conexão, né? Uma sementinha que tava brotando. Exatamente. E aí eu fui trabalhar com médicos, fiz implantes capilares, ficava em clínica o dia inteiro fazendo implantes capilares. Trabalhei com grandes médicos aqui de São Paulo. Depois fiz instrumentação cirúrgica no Pérola Baiton. E aí fui trabalhar no Sírio e no Einstein. Eu ficava só na parte de Oncologia. Olha isso, nada a ver com isso. Pois é, como é que tu chegou a trabalhar? Como é que tu chegou nesse estágio que tá agora? Exatamente. Qual foi a chave? Qual foi que virou? Eu lembro como se fosse hoje uma cirurgia de 8 horas de uma pessoa, uma menina de 30 anos que eu olhei pro relógio e falei assim pra mim mesma, hoje é minha última cirurgia, não quero mais isso pra mim. Não quero mais. Eu não aguentava mais ficar muda, calada dentro de um centro cirúrgico, sabe? Eu não aguentava mais. Falei, hoje é minha última cirurgia. E dali, realmente, saí, pedi demissão e falei, vou viver a minha vida agora. E aí eu comecei a ir atrás. Falei, vou focar agora nessa parte de comunicação, de marketing, de relações públicas, que é o que eu gosto. E aí uma vez, nesse período... Mas aí nessa parada, a gente para, a vida é onde a gente ganha dinheiro. Sim, sim. Detalhe, essa época... Falar pra todo mundo, ó, não quero mais isso aqui também. Não, foi difícil. Foi difícil, porque nessa época eu namorava um ginecologista e eu operava junto com ele. Nossa. É, e aí eu pedi demissão, eu falei, olha, não quero mais, não vou operar com a sua equipe, beijo, tchau. E aí depois também acabou o namoro, eu falei, tá tudo certo, acabou o namoro, acabou o trabalho, tá bom. Tá bom. Vai que segue. E nesse período, eu tirei um período pra descansar, aí uma amiga me chamou pra ir numa inauguração de uma loja lá no Cidade Jardim e ela falou, Tati, vai ter o lançamento, você quer vir e tal. Eu falei, tá bom, vou. Fui no lançamento, aí lá dentro tinha um bar do Macallan, incrível. E eu falei, nossa, legal aqui fazer um rap final do dia, né? Curti. E dali, toda sexta-feira, eu batia cartão com uma turminha lá na loja. Levava a gente. E, assim, pra bater papo, jogar conversa fora, não tinha combinado nada. Até que um dia eles chegaram e falaram, Tati, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, por quê? Não, porque toda semana você tá na loja, você tá trazendo pessoas incríveis, você conhece um monte de gente, vem trabalhar com a gente. Aí eu fiquei pensando, será? Tá bom. Aí conversei com o Gustavo, Gustavo também é um dos sócios e também tinha uma agência, tinha não, né? Ele tem uma agência de mercado de luxo. E eu falei, olha, vou, viu? Gostei da proposta. E aí comecei a trabalhar com eles. E ali na agência eu cuidava totalmente de experiência cliente, fazia essa parte de IRP com eles e fui conhecendo pessoas, eventos, ifá e vá. E eu tive dois projetos grandes com eles, que foram a Jaguar e a Tesla. A gente montou, na época, uma loja da Tesla no CJ Shopping e uma no Iguatemi da Faria Lima. E foi incrível. E ali eu falei, aqui eu tenho que mostrar meu trabalho. E eu fui me reconhecendo, fui gostando. E aí fui me aperfeiçoando e fui. Fiquei um tempo com ele, acho que uns quase três anos. Aí eu pensei, agora eu preciso fazer um após, né? Eu não tenho nada nessa área. É tudo área da saúde. Vou... Porque é uma mudança de carreira tipo, dá água pro vinho, né? Total. Lá na saúde, operando, quando eu ver, tá falando com gente, marketeando. É isso. E as pessoas falavam assim, ser formada em quê? Aí eu falava, na área da saúde. Mas você não tem uma especialização? Eu falei, tenho. Qual? A vida. A vida. Melhor de tudo, né? Eu conheço muitas pessoas que têm diploma, mas não têm o relacionamento, não têm experiência. Na época, eu não tinha o diploma, diploma, mas a experiência, a comunicação, o contato com as pessoas, eu sempre tive. Mas, Tati, vamos até puxar um pouquinho para o nosso tema. A parte do relacionamento, né? Claro, parece um dom, né? E aí eu nasci com ela, mas tem alguma técnica, você usa alguma coisa assim, de pai, eu vou conhecer as pessoas, ou simplesmente se aproxima, e se entrega, se doa, se mostra, e aí deixa a coisa fluir. como é que é isso? É, eu gosto realmente que as coisas aconteçam, assim, naturalmente. Eu não gosto de forçar. Eu acho que tudo que é forçado não é legal. E eu realmente, eu sou muito comunicativa, eu sou simpática, sou cativante. E eu gosto realmente de me conectar. Então, as coisas acontecem. Eu acho que a gente tem que se aproximar das pessoas, mostrar interesse. É uma pessoa interessante. interessante. Acho que você tem que ser interessante. Interessada e interessante. Pois é. Então, eu tô no conectário. Eu acho que a Tati esqueceu uma coisa sobre ela. Qual? Ela é uma pessoa que faz independente da troca. Isso é legal. E aí eu acho que é onde você se aproxima realmente de pessoas legais. Porque, assim, o networking não é essa mil maravilhas que a gente tá pensando que ele é, não. Pelo menos no jeito que eu enxergo. Então, eu mesmo sou extremamente resistente com isso. E hoje, assim, nunca tinha vindo no programa de podcast. Já tinha sido convidado. E por um pedido da Tati, vim. Poxa, graças a ela e uma surpresa muito agradável conhecer vocês. Mas sempre porque ela se colocou a ajudar numa posição de, poxa, você não precisa me dar nada em troca. Eu vou, tô colocando aqui porque eu acho que tem a ver. E isso nela é genuíno. Então, é mais do que ser interessante, é você não ser uma pessoa que pelas costas age diferente. Exato. Então, isso... Ai, obrigada. Colocando um pouquinho, não vou ficar rasgando. mas é um pouco sobre isso. Muito legal, porque primeiro, Tati, ela foi pro mercado que é um mercado muito complexo. Sim. Mercado de luxo é um mercado difícil de se trabalhar. As pessoas têm uma resistência a novas pessoas muito maior. Então, você conseguir entrar nesse mercado, conseguir se aproximar, conseguir ser relevante, se não for genuíno não vai ser nada disso, nem começa. É verdade. Então, eu acho que... Bom, pela primeira vez que a gente se viu, acho que foi um pouco... É muito disso mesmo. A gente estava ali em algumas pessoas e, porra, deu pra ver. Tinha gente nova pra todo mundo ali, né? Então, é disso. As pessoas vão se comunicando, vão se conversando e aí vem aquela coisa de estar aberto. É verdade. É uma coisa que hoje acontece muito pouco, né? Se comunicar. É. Que, poxa, parece brincadeira, mas, assim, a gente para pra ouvir um podcast, mas não tem paciência pra conversar com a pessoa que a gente gosta às vezes, né? Cinco anos. E hoje, falar de networking é como se fosse uma grande descoberta, mas era uma coisa que antigamente era usual da vida. O meu pai fala, fala, cara, isso acontece desde sempre, só que com outro nome. É você conhecer gente importante, antigamente se chamava de outra coisa no network, mas o importante é saber com quem você está lidando e saber o que que você vai dar em troca daquele networking. Ou você só quer aquilo pra tirar proveito pra si. Eu acho que é uma das coisas, né? O networking, quando ele é assim, bruto, como muita gente vê hoje em dia, ele tem prazo de validade. Então, você vê que alguns negócios que vêm do networking, eles vêm do networking, mas eles vêm de relações muito mais longas. Então, não é uma coisa que você constrói do dia pra noite, você pode construir e fazer um negócio amanhã, mas longevidade é necessário pra isso. Então, você conhecer a pessoa, você se dedicar a ela, você ter ali uma verdade com ela, porque às vezes o santo não bate, o santo não bate de todo mundo, não tem jeito. Então, quanto... Poucos que ele bate. É, aí, poxa, você tem várias, várias pessoas não, porque eu faço networking, porque eu sou de tal grupo, eu sou de não sei o quê. Cara, mas às vezes você não suporta a pessoa, a pessoa também não te suporta e você fala, é dinheiro na mesa, tá, até quando? Não se sustenta. Então, é isso, existe o networking, existe muito a se falar sobre isso, mas os alicerces do networking são coisas que cada vez mais precisam ser exploradas, né? E a gente fala tanto sobre isso, né, no mercado ali, cara, a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que entregar, curar a dor e tal, e tal, e tal, e é a mesma coisa, né? Porque, cara, se você está trabalhando com alguma coisa, sabe? Ah, o trabalho tem que gostar e não trabalha, né? Então, é a mesma coisa, se eu trabalho com o que eu gosto e eu não trabalho, se eu me relaciono com quem eu gosto, pô, não é trabalho, né? Então, mas tem muito disso, se tornar agradável, ser agradável, entender e estar no meio, a coisa que a gente está falando do charoto ali há pouco, é onde a gente não fala de business, mas é o network ali que a gente está convivendo com pessoas, então a gente está trocando ideia, tudo que a gente não fala ali é de negócio, é pelo que eu não, tá? É verdade. A gente está ali falando da vida, falando do pessoal, que é o que vale a pena, porque é ali que a gente consegue conhecer as pessoas, né? Eu acho que é assim, cara, ali que a gente se conhece, se aprofunda um pouquinho mais na pessoa e não no que ela é, no que ela faz, né? E aí que está o valor da coisa para mim. Você viu, a gente teve ali uma conversa de 20 minutos onde já saiu um monte de história, né? Então é um pouco disso também, não forçar demais a barra, né? Puxa, essa é uma história que realmente incomoda, quando a gente fala de network, poxa, eu tenho um clube, eu tenho um grupo, cara, forçar demais a barra é uma coisa que, particularmente, eu acho que acaba deixando o networking às vezes um assunto chato, e que não é, não precisa ser. Falando nisso, vamos puxar um pouquinho, então gostei do tema, né? Muito bom. Teve alguma situação que já passasse assim que tipo, vou ter que ir lá ver aquele de novo, nossa, eu sei que é, vamos entrar em polêmica, sabe? Que tem, obviamente todo mundo tem, nossa, tem o que fazer, nossa, como é que é? E o contrário também, putz, tem um case que, nossa, a gente começou a se conhecer e foi do caralho e quando a gente viu já estava em outro momento, hoje eu conheço, gente, melhores amigos, vocês dois aqui, o projeto foi mais ou menos assim, conta um pouquinho, tem alguma história boa para contar para a gente aí dessas vidas do network? Eu acho que é o que você falou no começo, eu acho que o relacionamento, não é só você conhecer a pessoa hoje e falar que você já fez o network, é manter essa conexão, esse contato, e às vezes manter não é fácil, você está ali regando, mantendo o contato. É o que eu diga, né, Tante? É verdade. Já tenho até que agradecer, Tante, obrigado pelo mundo, é uma grata surpresa, isso é muito legal, vai se conectando, a gente falou, a gente vai falar da Casa 700 também, que eu acho fora de ser, mas com relação a propósito, tem algumas coisas que são muito super ligadas, né, totalmente. A gente nem imagina, né, são universos desconectados que se conectam, pô, como é que não estava conectado antes? É verdade, é verdade. E eu fico muito feliz em falar, eu tenho muitas conexões, assim, relacionamento com pessoas e marcas, que eu criei há anos atrás, e eu tenho até hoje, inclusive da área da saúde, que foi o que eu falei, você fazer um relacionamento e manter, mostrar que não é, como que eu posso falar, não é o interesse, eu acho que tem que criar uma sinergia, tem que criar conexão, criar um relacionamento, e deixar as coisas fluírem naturalmente, que eu acredito nisso, nada forçado. E eu tenho, eu fico muito feliz, das marcas, os médicos, empresas, da época que eu era da área da saúde, eu tenho contato até hoje, inclusive estou trazendo um, que é a Galderma Brasil, que, tipo, tenho contato com eles desde 2017, tenho relacionamento com eles até hoje, a Galderma, olha eu fazendo public. quando a gente cobre uma parceria, aí vem uma parte boa, aí vem uma parte boa. Tenho contato com eles desde 2017, a Ligia, a Aline, maravilhosa, que hoje cuida do Brasil inteiro, por quê? Porque eu sempre mostrei interesse pela pessoa, e não só pela empresa. E eu acho que é isso que vai mantendo os relacionamentos, não só com eles, como com outras pessoas, outras marcas, e eu tenho esse cuidado, eu me preocupo, quando eu fecho as parcerias, eu penso, tem que ser bom para mim e para ele, não tem que ser bom só para mim, porque senão não é uma parceria de sucesso. E eu fico muito preocupada em gerar valor para a marca também. Então, eu fico assim, tá bom para você? Você teve resultado? Como que tá? Eu gosto, eu sou muito... Sim, eu posso te ajudar. Exatamente, como que eu posso te ajudar? O que você precisa? Vamos conversar, entende a pessoa, entende o que ela precisa, o que ela trabalha. Eu acho que começa por aí, é entender a pessoa, quem é a pessoa, o que ela trabalha, o que ela está precisando, e dali, começa a gerar as coisas. E aqui, quantos teus quesas, eu sei que tu já é um pouco mais polêmico. Olá, o que é polêmico? É um projeto, a gente estava conversando sobre isso aí, sobre esse clube aí, diferente, é um jeito de se posicionar, é unir grandes empreendedores, em prol de uma filosofia, de um propósito distinto, e mostrar para o país que, cara, quem empreende não é... Não é bandido, quem empreende não é... Não é explorador, não é bandido, não é nada disso, que a mídia fala. Exatamente, então eu queria que tu falasse um pouquinho mais da casa, vamos entrar nisso, fala um pouco da casa aí, como é que... Cara, difícil falar da casa 700, até tatuei aqui, o símbolo... Acredito pouco, viu pessoal? Acredito muito nisso. Vai dar certo. Já deu. Cara, eu não posso falar da casa 700 sem começar a falar dos meus sócios, né? Então eu tenho três sócios na casa, que são pessoas... Quatro, na verdade. Então o doutor Pedro, que entrou, que são pessoas inspiradoras, e que tem a mesma sinergia, Então tem a Dani, que é a minha sócia na sua mídia, tem o Gil Salzano, tem o Nelsinho Piquet, e tem o doutor Pedro Batista, que foi CEO da Prevent Senior, que são aí as pessoas que são sócios na casa 700. Quando a gente se uniu, a nossa ideia era ter um lugar agradável, que fosse o nosso escritório, e que fosse, como eu tenho, a agência de publicidade, e tudo mais, queria que fosse um ambiente para a criação de conteúdo, um ambiente ali, que todo mundo ficasse muito bem. O Nelsinho precisava de um lugar para atender os patrocinadores, e o Gil queria um espaço onde ele pudesse expor os negócios dele, né? Principalmente a Curadoria Nacional, ó, gente, os melhores móveis do Brasil, Curadoria Nacional, Gil, depois... Depois as primeiras da frente, a gente conversa. Vocês não deixaram eu tomando sozinho esse vinho aqui? Não, não. Calma aí, meu cabelo. Ah, mas a Tati é normal. Ela só enrola os outros, né? E aí, quando ficou pronto, a gente levou um ano de obra, né? Ficou tão bom, que a gente falou, poxa, a gente precisa que os nossos amigos se encontrem aqui. E a gente sempre teve muito amigo legal, amizade verdadeira mesmo. E a gente falou, poxa, vamos fazer isso daqui, um clube de networking. Foi uma maravilha, né? Vamos fazer um clube de networking. Todo mundo saiu maravilhado com essa ideia depois dessa reunião. E aí, eu fui estudar os clubes de networking no Brasil. Fui entender como que eles funcionavam, fazer o benchmarking ali da história. Na semana que vem, parecia que eu tinha tomado um soco na cabeça. Tava com depressão. Cara, foi o que eu tô fazendo na minha vida. Foi o que eu tô fazendo na minha vida. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu não me identifiquei com o jeito de se fazer networking, né? Então, era aquele bando de gente engravatada, assim. Um ambiente muito masculino, né? A Tati pode falar bastante. Verdade. Depois é um ambiente extremamente masculino. pessoal engravatado que tão novinho, assim. Um evento de doze talheres, né? Seis talheres de um lado, seis talheres do outro. Onde ficava aquela rasgação de seda um pro outro, o evento inteiro. E eu achava aquilo chato e fútil num nível que... Falei, cara, o que que eu tenho? O que que isso vai me agregar? Muito formal. Uma formalidade austral. É formal, fútil. Sim. Assim, tem gente que gosta. Eu também posso... Estamos ainda num país livre onde eu posso expressar as minhas opiniões. E não gosto. Não acho legal, não acho sadio e acho uma grande bobagem a gente não usar tanto poder pra uma coisa boa. Porque ali tem, de fato, muito poder. você faz realmente muito dinheiro. Mas até que ponto isso vale a pena? E aí foi onde a gente precisava responder o que que é a Casa 700. O porquê que aquela pessoa ela vai se identificar com a Casa 700 e ela vai pertencer àquilo. Qual o propósito que a gente vai dar pra pessoa? Por que que ela vai frequentar a Casa 700? Porque você tem outros 50, 100, 200 clubes de networking no Brasil. Alguns que estão aí há muito tempo. E eu ficava tentando responder. Eu falava, cara, o que que eu faço pra uma pessoa inteligente, colaboradora, frequentar o meu clube de networking? Preciso responder essa pergunta. E aí isso ficou na cabeça minha, na cabeça dos meus sócios, até a hora que a gente viu e falou, cara, olha a situação que o Brasil tá, principalmente em termos de educação. Acho que a gente pode unir as pessoas por um propósito que é a educação. Então a Casa 700 decidiu ser um clube de empresários, um clube de empreendedores, de notáveis, que tem o propósito de fazer essa mentoria pra jovens de baixa renda, de baixa classe social, entre 16 e 19 anos, é justamente pra mostrar de que um futuro promissor é possível. E aí vem muito, bastante da minha história de quando eu era mais novo, quando eu tinha 18 anos, eu achava que ter um Porsche era impossível, ter uma Ferrari era impossível. Se eu não fosse filhinho de papai, se eu não tivesse berço, eu nunca ia conquistar. e assim, foram por situações da vida que eu percebi que era possível, mas se tivesse alguém feito isso por mim, ter conversado e falar, poxa, os caminhos existem, é possível, é através do conhecimento, é através da educação, você pode chegar mais longe com isso. E a gente decidiu fazer isso, a gente decidiu se unir, esse grupo de empresários que estão dentro da Casa 700, para mostrar que a educação transforma e para deixar esse legado, que não é só sobre dinheiro, não é só sobre comer caviar, não é só sobre andar de yate, não é só sobre tomar vinho de 15 mil reais, é sobre você construir um futuro novo. São catalisadores da... Ah, porque você olha para o Brasil hoje, todo mundo fala, né, poxa, o Brasil não tem solução, o Brasil tem... a política é só bandidagem, não sei o que, mas beleza, e o você, o que você faz pelo Brasil, né, o que você faz pela sua comunidade, o que você faz pelas pessoas que estão em volta, então, além de não fazer, você ainda se omite, reclamam, reclamam, então, ah, tá ruim, é só um bigo, a gente faz, voltado para o seu ciclo e esquece o interno, o poder externo e o interno não muda nunca, eu não vou me eximir disso, eu também fiquei nessa situação muito tempo, verdade, mas eu acho que tudo de ruim que está acontecendo faz acender algumas fagulhas de esperança, né, e essa é uma delas, a gente se unir e falar assim, quando vier um gigante, né, vamos colocar assim, quando vier um gigante falar para você, olha, este aqui, este especialista ou este entendedor disse tal coisa sobre isso, e todo mundo endeusa aquela pessoa como se fosse assim, um gênio e a gente sabe que assim, a única coisa genial que fez na vida foi dançar com um short enfiado na bunda, então, eu tenho que parar, é, eu preciso parar de achar que esses intelectuais são os intelectuais do Brasil, gente, tem gente muito boa, tem gente produzindo muita coisa legal, só que é o seguinte, essa pessoa que dança com um short enfiado na bunda, ela tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores, tem um palco muito maior, tem um palco muito maior, aí vem um empresário e fala, poxa, eu acho que não é bem por aí, aí vai todo mundo atacando o coitado do empresário, então eu falei, beleza, vamos aqui, vamos ser um clube dessas pessoas que a gente não vai ser um, a gente vai ser 50, vai ser 100, vai ser 200, e a gente vai mostrar que a gente não é vilão, que a gente emprega muita gente, que a gente leva sustento, que a gente passa muito perrengue, cara, que a gente paga de imposto, é revoltante, e você vê que aquilo não volta pra sociedade, e que você vê, e o que dói no coração é ver, às vezes, a pessoa que trabalha no teu estoque, que trabalha ali na parte mais baixa, com o filho sofrendo com uma escola totalmente sem qualidade, com ver que não consegue marcar uma consulta no médico do SUS, não consegue fazer nada, eu podia bancar isso pra ele, só que não, eu tô pagando aqui, 20, 30, 100 mil reais de imposto, esse dinheiro podia estar indo pro meu colaborador ter acesso a todas essas coisas, que na teoria era pra gente ter, só que a gente não tem, então, a Casa 700 é um espaço pra gente se unir e falar, olha gente, a gente pode fazer melhor pelo exemplo, a gente não quer bater boca com ninguém, a gente quer mostrar através da educação que você pode ter e buscar o futuro diferente. Como é que funciona pra os adolescentes, crianças e tal, que são mentorados por vocês, como é que funciona? A gente tem uma parceria com uma ONG muito séria que eu me orgulho demais, que é a ONG Olhar de Bia, né, que tem um projeto chamado Alicerce, que é um projeto que já faz esse recrutamento de jovens de uma maneira brilhante e a Bia, desde o primeiro momento, se mostrou uma pessoa solícita pra encontrar esses jovens pra nós, pessoas que merecessem, né, e que tivessem esse potencial pra poder aproveitar isso sem largar a mão no meio do caminho e ela é uma pessoa que ajuda a gente a tornar isso possível e que tenha assiduidade porque tem muita gente também que às vezes diz que quer ser mentorado mas na primeira vez já, na segunda não vai mais. Isso é aí é do ser humano, né, a gente até falou sobre educação, a gente tava conversando um pouco antes ali sobre isso, né, de como a gente enxerga, acho que até foi meio parecido, cara, o que é educação, né, é o que te impõe, né, porque, às vezes, a gente tem a oportunidade, né, que a gente falou bastante sobre isso também, e não aproveita, às vezes, a gente tem um talento, só que não sabe o desperdício porque nos impõe uma linha e é aquela linha que a gente segue, né, não nos trazem aí, tipo, outras possibilidades, né, Eu fico muito, isso é uma coisa que me faz pensar demais, eu acho que quando, pô, você tem faculdades brilhantes, com ensinos maravilhosos, medicina, engenharia, arquitetura, coisas que você depende muito, mas é inegável também que no Brasil hoje a educação vira um grande negócio, bastante, né, um grande negócio, e eu acho que existe um grande problema é que, principalmente na escola primária onde eu frequentei, eu estudei em colégio estadual à noite até o terceiro ano, quando eu conheci os meus amigos mais velhos, os amigos de hoje, todos estudaram na, pô, estudaram no Dante, no Bandeirantes, pô, colégios bilingues, fizeram faculdade, sabe, nos melhores lugares, a diferença do nível cultural era absurda, eu não tive a base na escola pública, a minha base foi, graças a Deus, em algum momento da vida, a leitura, em algum momento da vida, foi a experiência de ter começado a trabalhar muito jovem que me deu essa cultura, eu não ganhei isso do governo, se as pessoas tivessem, a pessoa tivesse, essa oportunidade de ver por esse prisma, o quão diferente é a educação pública para a educação privada, o nível cultural, é impossível você achar que as coisas estão normais, porque é um nível muito diferente, é uma corrida onde você sai 10 quilômetros atrás. Isso é uma coisa, até interessante, uma coisa que eu também, eu também comecei muito, eu saí de casa muito cedo também, mas comecei a trabalhar muito jovem, e a gente pode até cuidar para falar isso que eu vou chamar de trabalho escravo, não é, trabalho infantil, cara, a gente oprime as pessoas de trabalhar, né, às vezes o empreendedor tem muito risco, cara, não é trabalho, eu quero vencer, eu quero construir alguma coisa, semana passada eu estava falando com o Adrien, ele falou, cara, com 9 anos, a mãe dele ganhava lá, você comprava umas mangas lá, ele saía, catava as mangas da mãe dele, manga fruta, daí saía vendendo, porque eu morava perto numa unidade da Petrobras e vendia ali e se relacionava a gente já está no sangue, o cara quer fazer, o cara quer construir alguma coisa, e às vezes a gente se priva e prende e muitas das pessoas querem, cara, trabalha 5 horas por dia e acha que é muito, mas também tem o, tem os dois lados, só que as pessoas não conhecem, as pessoas não entendem o trabalho, o preconceito que tem com o empreendedor é porque não entende o quanto ele se dedica, o quanto ele se priva, o quanto ele bota do seu coração e da sua alma naquilo ali. Cara, e a verdade é, é uma coisa que eu falo com todos os meus colaboradores, cara, que trabalhar dá trabalho. Pois é, não, só essa, eu botei a dada. É, porque, poxa, às vezes a pessoa fala, poxa, eu não sei fazer isso, aqui tá difícil e tal, não sei o quê. Você procurou no Google? Ah, não. Você tentou resolver? Ah, não. Pô, cara, é o mínimo. Então, assim, você quer empreender, você quer ter sucesso, você quer fazer o que for, mas, assim, você não consegue responder o básico, que é uma coisa que, tá, eu não sei tudo, mas a gente tá em plena era da tecnologia, da informação, se eu não sei, eu vou buscar. E o fato de você ser empreendedor é sobre isso também. É porque o assunto mais difícil, ele morre em você. Você vai escalar pra quem? Pra onde é que vai? Não tem problema. Pra onde vai? Tem uma coisa que você não sabe resolver e acontece praticamente todo dia. Você vai chamar quem? O Batman? Não vai. Então, assim, pô, enquanto você tá numa situação onde você é assalariado, você tem um chefe, existe muito aquela comodidade de eu vou escalar o assunto e beleza. O meu tá feito. Você ser empreendedor e você não saber resolver um assunto e você levar ele pra cama e revirar ele, você falar, poxa, como que eu vou resolver isso e acreditar que você vai solucionar, te faz ser uma pessoa mais completa. Porque faz você buscar outras alternativas, faz você descobrir que você é capaz de coisas que você nunca imaginou. É verdade. Começa a revirar, começa a entrar, meu pai falava, eu falei, eu era mais moleque, trabalhava, eu trabalhei com meu pai também e isso eu quero ir na indústria, o ramo totalmente diferente do que eu faço hoje, né? Então, cara, indústrias, como todo negócio, sempre tem um problema inesperado que acontece, meu, e agora, né? E aí, a mania do ser humano é dizer, ah, não dá, não tem, não pode, não sei, né? Eu falo, cara, não é que não dá, não quero ouvir essa palavra, essa palavra não existe, né? Não é que não funciona, não é que não tem como, é tu que não achou o jeito de fazer ainda. Então, faz o quê? Procura. Se vira. Então, isso é uma coisa que sempre me ajudou na minha vida pessoal, assim, de empreender. Falei, cara, eu sempre fui, na parte de parceria, sempre nesse sentido, ah, preciso para amanhã, não dá, só vamos entender como, né? Como é que a gente pode fazer para que isso aconteça? Mas, o não dá é uma coisa, se a gente conseguir eliminar o mínimo que seja dessa palavra do vocabulário, o não dá, né? E tentar fazer, como é que eu posso fazer, se fazer, mudar a pergunta, né? como é que eu posso fazer com que isso aconteça, né? Como é que eu posso ajudar a diferer, hein? Isso é empreender. Exato. É o que eu falo, eu falo muito com a minha equipe sobre isso. Deixa eu beber um pouquinho, vocês não estão bebendo? Não, eu estou, eu estou aqui. eu falo muito com a minha irmã do Meijork, sem o New Zealand, vai para lugar nenhum. Falo bastante com a minha equipe sobre isso, eu falo, gente, infelizmente, a gente tem que assumir risco e se responsabilizar pelas coisas também. Porque se isso não acontece, você realmente não evolui, você não aprende a fazer. Se você não errar, se você não errar, você não aprende a fazer. Então, é essas coisas que permeiam a vida do empreendedor que eu acho que pode ser classificada como uma boa experiência. É, e bem isso, só erra quem faz. Se você não fizer, se você não, vai ficar sempre na defensiva, pode ir até algum lugar, mas não é um lugar longe. É verdade, né? Então vai ficar sempre por perto. É verdade, você tem que tomar risco. E aí vem o lance da oportunidade também, que isso é muito legal, que a Tati fala bastante, né, Tati? Que, cara, as oportunidades aparecem, você tem que estar atento, né? Então as pessoas vão, uma hora vão cansar de bater na sua parte se você não abriga. E você quer, você realmente quer, tá preparado, né? Porque não é um conto de fadas do jeito que o pessoal acha que é não. Ah, você vai ganhar bem pra caramba, não sei o que. Cara, tem mês... Tem mês ali que você sabe que você tem um custo fixo no mês que vem ali, ó, 50, 60 mil e que você vai sair do menos 20. E aí? Como chega? Como chega? Ah, e depois você escala? Ah, você tem um custo... Ah, você ganha 500 mil, legal. Quanto que é o teu custo fixo? Um milhão e meio. E aí? E vai aumentando. E vai aumentando. Só que quantas pessoas estão em volta disso? O quanto isso poderia melhorar? Às vezes você tem ali um custo que 50%, 60% dele poderia melhorar se fosse... Assim, mudanças simples de burocracia, mudanças simples de coisas que já não fazem mais sentido. O Brasil é um país muito atrasado. Então, assim, o grande problema do Brasil é político. O Brasil é um país atrasado, retrógrado. A gente tem todos os recursos que precisa, a gente tem gente muito criativa, a gente tem gente que tem vontade de empreender. E você sabe o que é você chegar na tua empresa, falar de um caso passado que eu vivi. Poxa, eu trabalhava numa empresa que era uma distribuidora de material médico hospitalar. Fui sócio dessa mesma empresa. E, poxa, é uma empresa que a gente distribuía as coisas para os hospitais, tudo limpinho, o chão vinílico, uma maravilha. A gente chegou a tomar multa porque a lixeira do banheiro dos funcionários não era basculante. E a gente chegou a tomar multa porque a fita do extintor que demarcava o chão não era vermelha, era amarela. Falei assim, como é que você quer empreender? Não é fácil. Não está para te ajudar. Não está para te ajudar. Está uma fita lá, o cara diz, só troca aqui a cor, mas ele vai lá para te multar. Qual é o objetivo? Qual é a educação? Não tem educação nenhuma nisso para o empreendedor. E, na verdade, na prática, não mudou nada. Nada. Era uma empresa, a gente naquela parte devia ter uns 300 metros quadrados, todo mundo sabia onde ficava o extintor. A fita vermelha ou amarela ou verde não ia mudar nada. Eu entendo que em escalas maiores, beleza, mas, poxa, a gente está vivendo em um país extremamente difícil. Faz sentido você dar essa multa? Sabe? São coisas que eu não consigo engolir. Tem muita gente que fala é necessário. Eu, no país que a gente vive com tanta desigualdade, com tanta gente abaixo da linha da miséria, com tanta gente, você não pode sair na rua porque você vê gente no farol, você vê gente pedindo na rua, você senta num restaurante, tem gente te pedindo dinheiro. Num país desse aceitar isso, cara, e uma dessa, cara, eu acho que isso é muito grave, tá? Eu acho isso realmente muito, eu também tenho alguns episódios e, prefiro nem falar, na verdade, mas alguns episódios, mas uma dessa, você quebra o empreendedor, quebra, e aí o empreendedor, aí falando de empreendedor, cara, às vezes, vai escalando, conforme você vai escalando, às vezes, porra, mas o cara ganha bem, cara, é o cara que arrisca, porque se der merda, quem vai se ferrar? é o empreendedor, muito mais do que os outros, né? Ele não vai ter nem seguro de empreendedor. As pessoas não entendem, e isso, às vezes, me incomoda um pouco, bastante, que, eu não me preocupo só com a minha família, eu me preocupo com a família, todo mundo trabalha comigo, então a minha família é bem maior, as pessoas acham isso meio piegas, meio, mas é real, mas é muito, tem 40 pessoas, tem 10 pessoas, tem uma pessoa trabalhando com você, você se preocupa com essa pessoa, e como é que você, porque se o teu negócio não der certo, é outra família que vai se dar mal, que vai se dar mal, mas você sabe o que eu acho engraçado? Quem diz o contrário disso, é justamente a pessoa que nunca empreendeu em nada, Ah, ele não se preocupa com o trabalhador, ele não faz isso, e não sei o que, o que que essa pessoa fez na vida? Nada. Não empreendeu em nada, não construiu nada, não gerou nenhum, porra nenhuma, porra nenhuma, e aí, aí acha que, pô, não, eu tô explorando o trabalhador, mal sabe ele, que tipo, o meu trabalhador lá, o meu colaborador, ganha 3 mil, eu pago 20 de imposto, e pra mim também não sobra muito, e você paga convênio, e você não tem ali uma segurança no dia seguinte, e você não tem nada, então assim, às vezes você faz um caixa ali, pra durar 3 meses, pra você ter uma segurança a mais, vem uma conta absolutamente do nada, parecendo uma, aquele negócio que os ninjas jogam, veio do nada, assim, te acertou 30 mil reais, você fala, meu, que isso? Aí você fala, é, custa o Brasil. Não, e cara, e assim, agora é um episódio pessoal, eu tenho uma moça trabalha lá em casa, cuida da minha filha, Obá, e a gente paga lá, tá na carteira, tudo certinho e tal, que ela queria sim, mas eu tentei ainda, né, falei pra minha mulher, a mulher mais do CLT, falei, ó, seguinte, a gente vai pagar aqui, X pra ela, e vai, sei lá, vai sobrar, é tanto no CLT lá, que vai pra pagar a folha dela, cara, cara, se ela tirasse, dá uns 700, 800 reais, só de imposto dela, que o salário dela, acaba sendo uma merreca, falei, cara, se ela, isso aí, se ela guarda, porque isso aí vai pro governo, né, vamos falar de burocracia de novo, então tu vai lá, tu paga aquela aposentadoria, aquela aposentadoria, quando chegar a hora de se aposentar, ela vai receber lá, tipo, 2, 3 mil reais por mês, cara, se ela bota 600, 700 contos, num investimento, ainda ela garante, porra, em 30 anos, ela vai ter o valor cheio, né, que vai ter lá 1, 2 milhões, sei lá quanto é que ela pode ter, nesse tempo todo, vai poder tirar um mensalzinho dela lá, e vai ter o dinheiro, ela morreu, acabou o dinheiro, então se ela morrer daqui, tentando, se ela pudesse botar lá o dinheirinho, guardando, investindo, quando ela morre, fica pra família. Você entendeu agora, porque que ninguém quer, que tem educação financeira nas escolas? Exatamente, só que aí, aí eu fui, eu tentei comunicar, eu falei, dá pra gente fazer assim, é assim que tu quer, é desse jeito, é assim, não, mas eu quero, porque as pessoas querem isso, porque não tem segurança, por isso, porque não tem educação, não entende que, tipo, eu não tô querendo explorar, eu não tô querendo olá a ela, eu tô querendo ajudar, cara, sabe, eu tô querendo ajudar ela, tô querendo mostrar que, pô, tem um caminho diferente, onde você pode ter uma situação melhor no futuro, pra sua família. Não, não tenha dúvida, e é triste saber, né, porque você vê a dor da outra pessoa, enquanto o outro lado, você vê o nível do pessoal, né, é isso, casa, voltando a falar, casa 700 é isso, cara, eu gostaria muito de, de ter poder, de ter força, de mostrar pras pessoas, de que um caminho mais próspero, ele é viável, só que a gente cansou de esperar do governo, a gente cansou de esperar da carta estatística, a gente cansou de esperar das pessoas, que tem notoriedade pra fazer isso, então, a gente tava conversando antes, quem são os grandes líderes do Brasil hoje, que puxam isso? eu não consigo lembrar, os grandes empresários que aparecem, aparecem envolvidos com política, exato, e aí sim, tu consegue, desculpa, mas consegue ver ali, que tem algum, algum objetivo, e aí você fala assim, poxa, eu vou mexer num vespeiro, é, e é um vespeiro, é um vespeiro, eu vou mexer num vespeiro, cara, daqui a pouco vou ser atacado, que não sei o que, beleza, então vamos ser atacado em turma, vamos ser atacado em turma, a gente é um clube aqui, vai ser todo mundo atacado, tá seus loucos? É o coletivo, é o coletivo, mas pelo menos, a gente tem a chance de mostrar pras pessoas, que isso pode ser melhor, que isso, esse pode ser o meu legado, então, e pras pessoas que estão na Casa 700, não é sobre dinheiro, é sobre justiça, é sobre, é, educação, é sobre, é construir, e esse é um network muito bacana, essa mesmo, ah, poxa, eu fico, fico agradecido, mas, é mais, é um prazer pra mim, eu me sinto muito, muito privilegiado, de, de poder participar disso, porque eu acredito nisso, eu acredito que o, esse poder do legado, da educação, da transformação, ele vai unir as pessoas, e vai transformar pro bem, porque a gente tem um gap hoje, né, existe o que tá muito mal, existe o que tá muito bem, e existe aqui um vácuo no centro, que ninguém quer se meter, que é perigoso, porque você pode incomodar quem tá muito bem, e você pode lascar com quem tá muito mal, então, assim, é, a gente quer realmente mudar a concepção das coisas, então, a função é provar que eu posso sim, ser um negócio lucrativo, um negócio do terceiro setor, e um negócio que é transparente, que não tem tramóia, entendeu, que o que falta hoje, muito nos negócios do Brasil, e no próprio governo, no próprio estado, é gestão, você pega, por exemplo, eu trabalhei muito com hospital público, você pega o que custa um hospital público, e o que custa um hospital privado, de primeira linha, comparando ali, mais ou menos, o mesmo nível de procedimento, o hospital público custa mais, por quê? Gestão. É, gestão, inflado, os caras vão colocando... Exato. E aí as pessoas estão ali... Só que aí você leva em consideração que isso não é só dentro do hospital, é dentro da educação, é dentro dos transportes, é dentro de tudo. Quando que as pessoas vão olhar pra isso? Porque o Brasil produz muita riqueza. E aí vem mais, mais um lance de cultura e de... E de negócio, cara, quando a gente fala de privatização, pô, privatização o que que é? Não é simplesmente tirar do governo o que é do país? Não, cara, muitas vezes, bem, o governo não tem eficiência. É, é que eu acho assim, quando a gente vai falar de privatização, eu acho até um... um problema de comunicação. É. Porque a verdade da privatização, no fundo, pra mim, é, governo, se preocupa com o mais importante, com a qualidade de vida das pessoas. Se você não tá conseguindo dar educação, segurança, e moradia, por que cargas d'água? Você vai se preocupar com outra coisa. Então, assim, aí você coloca um monte de gente lá, um monte de cargo escuso, um monte de cargo político, pra tomar conta de um assunto extremamente técnico, ineficiente, e aquele recurso, e aquela necessidade que a gente tem do Estado, pra saúde, educação, moradia, e nutrição, não tem. Cara, você vai pro Nordeste, é, pela... se você tiver a oportunidade de ir pro Nordeste de carro, e visitar as cidadezinhas do interior, é outro mundo. É mesmo. É, é, é assim, dá dó de você ver aquelas pessoas, enquanto tem político no Brasil, fazendo jantar, e comendo lagosta, enquanto tem toda aquela pompa de político ter que andar de corola novo, de carro funcional, de ter toda aquela pompa pra tudo, de ter que tomar café italiano dentro do gabinete, tem o pessoal que sobrevive com dois quilos de mandioca por semana. Então, assim, o que que é o Brasil? O que que é o poder no Brasil? Então, pra gente falar de networking, ah, é um grupo de pessoas poderosas, mas pra que que tá sendo usado esse poder? Pra onde ele tá sendo direcionado? Por que eu, aonde eu uso esse poder pro bem? Porque até agora, eu tô vendo esse poder, desculpa, mas deu merda. Não posso usar outra palavra. Total, né, cara? Não deu certo. Total, total, total. Eu acho que é bem por aí. A gente começa a otear, começa a ver as coisas que, cara, não faz sentido ter. Eu também acho isso, né? O papel do governo é realmente fazer uma gestão do país. E a gestão do país não quer dizer que ele precise produzir alguma coisa. Ele precisa gerir quem tá produzindo. Posso ir mais longe? Vai, então tá. Tá aqui também, vai. Não pode interromper nada disso, senão eu vou... Eu vou falar mais longe. Quando a gente vê todo esse cenário e você vê o empreendedor que deu certo fazendo networking e você vê que a única coisa que ele se preocupa é em andar de iate e mostrar o Rolex novo, aí você fala esse cara realmente precisa de um... de uma lobotomia, de algo do tipo, porque não é possível. Com todo esse poder, com toda essa aderência que essa pessoa pode ter, o que ele tá buscando com isso? Porque no final, esse é o Brasil que a gente vai deixar pros nossos filhos, que a gente vai deixar pros nossos netos. Eu não quero... Hoje em dia, eu não sei mais se eu quero ter filho. Do jeito que a gente vai, eu vou morrer de preocupação. Eu já tenho muito estresse, cara. Eu tenho três, eu sei como é que é. Eu já tenho muito estresse, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo... Eu tenho medo de deixar a minha mãe sair e a minha mãe chegar às vezes muito tarde de casa, da rua em casa. Eu fico, mãe, como é que você tá? Eu fico com medo. Então, assim, é isso que a gente quer pro nosso Brasil. É essa imagem que o empreendedor quer passar de um cara que só se importa com uma experiência fútil ou eu quero só a fama. Por isso que, cara, sempre fui muito resistente com essa história de aparecer em podcast, porque eu não consigo ser diferente de falar isso. Eu vou ficar lá aparecendo no Instagram porque eu tô comendo lagosta, porque eu tô comendo caviar, eu tô com relógio de 200 mil reais no pulso, porque aqui, ó, esse é o caminho que eu estou dizendo pra vocês. Porra nenhuma, a gente tá vivendo um negócio todo fodido. Então, assim, se a tua comunidade você não melhora, só a tua imagem também não interessa. Essa é a verdade. Então, eu não me sinto bem de estar numa posição legal e não conseguir ajudar as pessoas que eu amo. E como bom cristão, tento praticar o amor ao próximo. Então, assim, não me sinto confortável com isso. Eu acho isso muito inspirador, cara, porque é o que a galera ostenta, é o que a galera vê. O que a gente pega hoje, falando mais uma vez dos intelectuais, é o que a galera apresa, sabe? Tipo, acordando de um louro, carro da hora e tal. Então, o jovem, hoje, ele quer crescer pra isso, ele quer crescer pra futilidade, ele não quer crescer, não tem ninguém mostrando pra ele, e aí uma puta iniciativa é essa, e conta comigo, a gente já falou sobre isso, pode contar conosco pra isso, de mostrar que tem um caminho diferente, tem outras oportunidades que você também pode, só basta querer e estar aberto a essas oportunidades que vão bater na sua porta e procurar, né? Às vezes a gente fica esperando, 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 não, porque fico rezando todo dia, aí o papai do céu vai lá, bate na porta, ó, tá aqui, não, não, calma, eu tô esperando, você tem que estar aberto a escolha, tá aberto a ouvir, tá aberto a se postar pra aqui e fazer com que a oportunidade se torne uma realidade. É muito verdade, assim, um dos caras que eu mais gosto de todos os tempos da filosofia, da inteligência, é Sócrates, a frase mais famosa de Sócrates é, só sei que nada sei, e ele contesta absolutamente, e ele contesta absolutamente tudo aquilo que você acha que é, de fato, certeza, então assim, pra, fazendo preâmbulo com aquilo que você falou, é, poxa, as pessoas se inspiram nesses líderes, e quando eles veem um empresário, quando eles veem um empreendedor, ele fica com raiva porque aquela pessoa tá tomando o dinheiro dele, lembra, sei lá, tenta lembrar um pouco de Sócrates, e dá a chance do outro lado falar, que o outro lado vai te mostrar, o outro lado não quer que você seja pobre, eu não tenho interesse nenhum nisso, quem tem interesse nisso, quem precisa, que os votos se mantenham, que a, a, a educação se mantenha pra conseguir lá, continuar eleito pra sempre, é bem, bom, essa é uma vez, é bem polêmico, porque cara, o capitalismo é isso, eu quero que todo mundo tenha dinheiro pra que o dinheiro gire, né, ele precisa girar, ele precisa alimentar a roda, então, precisa, deixar alguém só um tempo, aí acabou. O capitalismo, ele tem que ter limites, ele tem que ter limites no nível, assim, ambiental, no nível social, no nível, é, educacional, ele precisa ter limites. Tudo na vida, né? É, tudo na vida. É exagerado. É que o pessoal acha que quem é capitalista é contra os limites. Não, não é verdade. O que eu sou contra, aí eu falo, e pode me massacrar, eu sou contra o comunismo. Bom, por que que eu sou contra o comunismo? Porque se você puxar os dados, você vai ver que em regimes comunistas mais de 200 milhões de pessoas morreram. E aqui no Brasil, por exemplo, é bonito. É bonito. Então, assim, tem até onde? Tem até um senhor que se diz alguma coisa da justiça aí, que eu não posso falar muito, que é declaradamente. então, assim, você fala, cara, que país é esse, né? Como diria a música. Eu não consigo aceitar, não. E, Tati, o mercado de luxo, por exemplo, você tem muita experiência, convive muito com esse meio. Que não é fácil, viu? É um mercado bem fechado. Como é que se lida com isso? Como é que as pessoas veem? A gente tá falando aqui realmente de empreender. Cara, essa galera, certamente, empreende, empreende há muito tempo. e consome, né? Consegue enxergar essa preocupação dentro de você também? Vão ser membros da casa de você? Algumas. Algumas marcas, nem todas. Nem todas. E é um mercado totalmente difícil hoje em você entrar e manter. É um público muito fechado. Hoje, esse meu meio, esse contato que eu tenho, eu entrei graças também a outros contatos, a relacionamentos, porque eu sozinha foi muito difícil, eu não consegui. E uma coisa que eu tenho hoje que é uma coisa, minha personalidade, eu não desisto fácil. Eu não sou de desistir, eu vou atrás, eu corro, eu não... Desculpa, Tati. A desculpa é porque eu posso colocar a culpa na bebida. Ah, a culpa na bebida. Vamos lá, Tati. Pode continuar que eu estou ouvindo aqui. Então, é um mercado que não é fácil e eu entrei muito através também do meu curso, da minha pós, que é uma pós que abriu muitas portas nesse mercado, a SPM. E graças à minha coordenadora também, Kate, beijo. A Kate já me ajudou com grandes marcas nessa parte de conexão, de relacionamento e uma coisa também muito bacana que na minha pós a gente sempre tem palestras e os nossos professores também é desse meio do mercado de luxo. E quando terminava as palestras, aulas, eu sempre fui atrás de todos os professores e palestrantes e marcava a reunião porque eu queria me apresentar quem é a Tati, o que eu faço e ter essa conexão, esse relacionamento. e foi até uma coisa engraçada que a minha coordenadora falou que eu aproveitei muito a pós, que eu fui praticamente a única que não deixei as oportunidades passarem e fiz esse contato de relacionamento. E hoje eu fechei, hoje eu posso falar que eu tenho fechado várias marcas de luxo através desses contatos. Aí eu fiquei pensando, e se eu tivesse ficado quieta? Ah, vi lá, diretora da Farfetch, conversou, tal, e eu não entrei em contato. Ia perder uma oportunidade. Ah, vi o diretor da Mercedes e não entrei em contato. Ia perder. Então, assim, eu fui atrás de várias marcas que eu tive essa oportunidade e hoje eu fechei parceria com todas. Tenho parceria com várias marcas, tanto de joalheria, automobilismo, moda. Por quê? Porque eu fui atrás, eu não deixo a oportunidade passar. Isso é muito legal, porque não é só a oportunidade bater na porta, mas sim você também criando caminho para que essa oportunidade consiga chegar até você. Exatamente. Você estava em um ambiente onde tinham, sei lá, uma faculdade, 30, 40 alunos na mesma sala. Sim. Então, como é que a gente faz para se destacar? O que a gente faz de diferença? Isso eu uso bastante, eu sou do Sul, né? Falando um pouco atrás, eu falei, quando eu vim para cá, uma das coisas que me impressionou, São Paulo, cada esquina tem um PF desse. Todos eles têm gente, todos eles têm gente, toda hora. eu falei, caramba, tem muita gente para consumir qualquer coisa, né? E nesse meio de muita gente, tem muita gente boa. Sim. Então, tipo, não basta ser bom. Exatamente. E diferente. Então, isso sempre foi uma coisa que estava mais de certo. Cara, não basta ser bom, tem muita gente boa. Gente boa está cheio, né? Está cheio no mercado, tem muita gente boa em tudo, no que eu faço, porra, tem muita gente. Sim. Mas o que eu faço de diferente? Qual é o meu diferencial? Como é que eu posso encantar de uma forma que realmente agrade a outro, né? Como é que eu posso não ser orgânico, não ser invasivo, ser diferente, ser mais prestativo? Como é que você se destacou dentro de uma turma de 40 pessoas? O que você fez? Você buscou oportunidade para você? Obviamente, o fechar e parcerias e ter vem também do seu talento de transformar aquilo em um negócio. Com certeza. porque não é porque eu te conheci agora que eu vou me apresentar e a gente vai fechar uma parceria, não. Várias coisas, tem que ter uma conexão, tem que gerar valor para você, para mim, tem que fazer sentido, né? E voltando um pouco, uma das coisas assim que eu acho muito bacana da minha parte é que eu não desisto fácil. Não desisto fácil. Eu já ouvi vários... empreendedora, mas não entendeu ainda. Eu já ouvi vários não na minha cara, mas eu não desisto. Eu tinha ano passado... O que ela está falando, eu posso te falar que é muito verdade, viu? É louvável. Às vezes, assim, está tendo uma semana, a Tati me liga, eu falo, Tati, pode me ligar. E ela me liga e às vezes, cara, não consegue atender, não consegue atender e ela não desiste. Continua ligando. Cara, mas eu queria que ela não desistisse mesmo. Então, sempre dá certo porque ela persiste. Scorpiana. Que não é uma ligação, ligação, né? Uma ligação com propósito, provavelmente, né? Que ela sabe que tem uma troca, uma via, como ela está falando. Sim. Eu lembro, ano passado, eu tinha que fechar uma parceria. Tinha na minha cabeça, né? Eu coloquei, quero fechar uma parceria, quero criar relacionamento com a Cartier. E eu conversei várias pessoas. Mas isso, tipo assim, vamos lá, deixa eu recapitular um pouquinho. Você trabalhava na saúde, saiu e hoje trabalha no BTG. Hoje eu trabalho na Lifetime, do grupo, né? Do BTG. Eu entrei na Lifetime ano passado. Lá eu cuido de experiência, cliente, né? Parcerias que geram experiência para os nossos clientes. que é um ramo totalmente diferente. Totalmente diferente, mas focado assim, nesse mercado de luxo e faço toda a parte de RP. E aí, essa experiência que tu falou, conseguiu, precisava fechar? Precisava fechar para a Lifetime. Precisava fechar essa parceria com a Cartier, que é uma marca que eu gosto, admiro. Em breve, terei oportunidade de consumi-la. E eu não conseguia. Eu não conseguia, gente. Eu não conseguia. É muito difícil. O mercado de luxo é muito fechado. E eu fiquei pensando como chegar até eles. Fui falando com pessoas, me conectando, até que eu batei num papo natural com a minha professora, uma das, Patrícia, e aí a Patrícia falou, Tati, o diretor Brasil da Cartier é meu amigo. Falei, nossa. Aí, ela passou o contato, eu mandei uma mensagem para ele. Primeiro, eu ficava olhando o número dele e, ai meu Deus, será que eu mando ou não mando? Ficar tensa do nada mandar uma mensagem para o diretor da Cartier e falar, quem é essa louca? Falei, um não, eu já tenho. Mandei mensagem. Foi super educado. Resumindo, marcou um café da manhã para mim na Cartier do Shopping Guatemi, pediu para o gerente me receber, fui, cheguei lá, o Amaury, gerente da loja, me recebeu super bem, conversou comigo, criou uma conexão, foi legal, sabe, ficou a coisa congelada, no final, a gente marcou de conversar de novo, ai já me passou o contato do marketing, fechei a parceria com a Cartier. E ai eu pensei, se eu tivesse ficado com vergonha de mandar mensagem para o cara, nada teria acontecido. então muitas coisas na minha vida hoje, eu vejo e penso, nossa, se eu tivesse desistido, nossa, se eu não tivesse tentado, não ia saber se ia dar certo. Mas eu coloco na minha cabeça, o não, eu já tenho, o não, eu já tenho. Legal. Agora eu fiquei até com, agora eu fiquei curioso, na verdade, como é que foi essa mensagem? Porque você nunca tinha falado com ele, nunca tinha visto, e a pessoa tinha, e ai vem, claro, do crédito o que? Se você não falasse que está procurando a Cartier, está na busca, quer fechar uma parceria, você gosta da marca, a sua professora não saberia que você está procurando. Sim. Ou seja, abrir a porta, buscar a oportunidade, também faz, não esperar que ela apareça. Não, eu apresentei. Mas fala, fala. Descreve, vamos desenhar isso. Oi, Boa tarde. Falei, boa tarde, tudo bem? É Tati, quem passou seu contato foi a professora Patrícia da ESPM, eu faço pós de mercado de luxo, e eu gostaria muito de me conectar, falar um pouco do projeto que eu tenho hoje na Lifetime, que inclusive é um projeto que vai ser lançado em agosto, é um programa de experiência para os nossos clientes, extremamente exclusivo, onde eles terão experiências com essas marcas de luxo. Porque eu penso muito hoje que um cliente alta renda, ele não quer um desconto, desconto tem no aplicativo do Itaú, do Bradesco, de tudo que é instituição financeira. Hoje, um cliente alta renda, ele quer exclusividade, ele quer sentir único, ele quer ter experiências. E foi daí que eu criei um programa onde vai ser lançado em agosto com várias categorias, saúde, bem-estar, hotelaria, enfim. E lá, eu coloquei algumas marcas onde eu fiz uma curadoria ano passado e cada marca vai promover uma experiência para os nossos clientes. Então, o cliente vai, um exemplo, na Cartier, onde ele vai ter um cartão também que ele vai apresentar para comprovar que é um cliente lifetime. E lá, ele vai ter uma experiência exclusiva desenvolvida para ele. Então, através deste programa, eu me apresentei, falei do programa e ele falou, não, vamos marcar uma reunião, você vai falar com a Mauri, que é o meu gerente da unidade do Iguatemi e eu fui, apresentei o projeto para a Mauri, ele achou incrível e aí ele falou, Tati, agora eu vou te passar a equipe de marketing comercial que fica em Miami e vai desenrolando. Não foi fácil, não foi fácil, acho que eu fiz, juro para você, umas 10 reuniões com a Cartier, inclusive uma semana passada para... Eu acho que todo mundo fazia. Não foi fácil, eu não desistir. E a gente já está conversando para criar uma primeira experiência agora, já em agosto, uma experiência única, diferente, e assim, entre outras marcas desse mercado que foi desenvolvendo. Vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu entendi, isso é legal para caramba. A dica é, se não captaram, eu captei, tá? Primeira coisa, você está dizendo, óbvio, formalmente, como tem que fazer, porque quem é essa pessoa que está chegando aqui do nada? Mas você gerou valor. Sim. Você construiu, tem um projeto que não é vago, é algo que pode ser interessante para a marca dele, né? E ele também não é bobo, ele é o gestor, então ele, pô, então você gerou um valor, você gerou alguma coisa que tenha a ver com a marca dele. Sim. Você trabalha com a marca, então você, obviamente, já tem um apoio, então não chegou do nada, né? Não é, não é, também eu acho que isso é importante. Cara, não vai chegando assim, e aí, bom dia, como é que está? Vamos dar rolê? Não, não é assim, né? Vamos construir valor, né? O que a gente tem de conexão? Conseguimos construir isso, temos um ponto de ligação, acho que podemos aumentar um pouco mais essa ligação, como é que a gente faz? Agora sim, vamos partir para um momento mais tete a tete, né? Exatamente. Vamos abrir aí, realmente, as nossas propostas, te interessa, não interessa, também ela adianta chegar, ah, eu tenho e você tem, não, não é você tem, não, te interessa. Exatamente. Acha que faz sentido para você, então, eu acho que isso torna a coisa mais, falando de novo, mais orgânico, traz a coisa, acho isso fundamental, acho legal, achei legal para caramba, porque isso eu gostaria de ouvir, qual é a abordagem? Como é que eu chego em alguém que eu nunca cheguei? Como é que eu transformo o nosso networking em alguma coisa viável? Não dá para chegar só e dizer, ei, meu, eu sou o Robson e quero falar com você, Tati, ontem um café? Toma isso. E aí? Por quê? Mas você sabe que... Abra o LinkedIn, você vai ver, é só isso, o tempo inteiro. Mas você sabe que, assim, alguns grupos de relacionamento que eu participo, tem um, que eu fui em um evento, nos encontros mensais, e aí estava o Roberto Padovani. E eu olhei, eu já seguia ele, e eu acho ele uma pessoa interessante. Me aproximei, ele deu uma... no sentido, assim, tipo, de história? De história, de negócios, eu acho um cara super inteligente, está no mercado financeiro já há muitos anos, está no Banco Botorantim já há mais de 12 anos, né, ele é diretor lá. E aí, ele deu uma palestra incrível, quando acabou, eu me apresentei, falei, é um prazer, sua tarde, parabéns, sua história, trajetória incrível. E aí, eu convidei ele, eu acho que... ou tudo ou nada. E eu convidei ele para almoçar, para almoçar. Falei, vamos almoçar, né, falar de conexão, gostaria de conhecer um pouco mais sua história, quero te apresentar também a minha empresa, a Lifetime, tem o meu diretor lá, o Pedro Chaves, que ele é muito seu fã, gostaria muito de te convidar para bater um papo, quero te conhecer melhor. Não vou já, no primeiro encontro, falar de negócios, primeiro eu quero conhecer a pessoa, eu quero que a pessoa me conheça. Se tiver que rolar negócio, vai rolar naturalmente, sem uma faca no pescoço. E na sinergia que o Dito estava falando lá no copo, cara, às vezes a gente, o santo não bate. Às vezes não bate. Que tem várias vezes, viu? Muitas vezes. Várias vezes. E eu sou política, política. Inclusive hoje, eu tenho um encontro e eu vou ser política. A gente não sabe quando é que esse programa foi ao ar. Olha, só na noite chegar. Ninguém sabe. Foi ao ar em dois dias e dois. Olha aí, eu sou muito sincera, né? Eu falo. Mas faz parte. Às vezes é do negócio. Às vezes a gente precisa, né? Mas aí é que tá. É o saber filtrar. É que isso não se torna uma regra. E sim, uma exceção. Né? Ou certamente. Não pode ser. Às vezes é do jogo. A gente pega negócio, negócio. Exatamente. Falou, precisa pagar a conta. Na hora a gente olha lá os boletos pra pagar, deu, tem que pagar. Exatamente. Como é que a gente balança esses pratinhos aí. E aí, ele aceitou, agradeceu o convite. Que era um concorrente. Ficou... De certa forma. Não, porque o Vantoura tinha, outro dia, não. Não é. Não é. Aí não é. Ele aceitou o convite, foi, o almoço foi incrível, super leve, gostoso, e a gente mantém o contato. Peguei o contato dele, ele pegou o meu, ele pegou o contato do meu diretor, conheceu hoje a nossa empresa, e falou, obrigada pelo convite, adorei, vamos manter contato. O que vocês precisarem, contem comigo, e vice-versa. Bacana. Já sei que a porta ali tá aberta, e ele também sabe, se ele precisar aqui, tá aberto. Então, eu acredito muito nisso. Mas, voltando de novo, eu não gosto de fazer um relacionamento forçado. Eu falei do concorrente, isso é... Gerar o valor. Não necessariamente, porque ser concorrente, isso é inimigo. Às vezes, tem uma sinergia entre os negócios, que as duas marcas, vamos ficar a 700 novamente, juntando força de empreendedores desse calibre, pô, tu pode fazer algo muito maior, algo muito melhor, entregar um produto muito mais redondo. Que é a grande diferença dos jovens de hoje pro pessoal de antigamente. Cara, é... Eu tive a experiência de trabalhar com... Com o mercado de material médico hospitalar, né? E esse pessoal, realmente, pessoal mais velho, acostumado a fazer negócio desde sempre numa cultura old school, ó. Mas assim, passa muito longe dessa cultura de livro atual, dessa cultura de coach atual, passa muito longe. E esses caras, eles têm uma coisa muito interessante, que é a concorrência leal e colaborativa. bom, vamos trazer uma tecnologia nova pro Brasil, puta, mas ninguém quer, então a gente vai fazer um esforço coletivo, só a gente vende a antiga, então a gente vai passar a vende a nova. Os caras faziam isso hoje em dia, lá atrás. E hoje em dia, você pega os novos profissionais, é um querendo fazer negócio por cima do outro. E muitas vezes, vendendo uma falsidade, não vendendo a solução que o cliente precisa, e aí você vende uma vez só. E aí você vira aquele profissional oportunista, frustrado, que tá sempre sem emprego. Puta, uma hora ele é corretor de imóvel, na outra hora ele é promotor de balada, em outra hora ele é cinegrafista de casamento, na outra hora ele é isso. É porque sempre não vende uma solução, que é ganhar o dinheiro uma vez só. Então, o LTV vai lá pra baixo. Exato. E isso é muito, 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 muito legal mesmo, cara, porque as pessoas às vezes acham que eu quero ficar rico numa vez só, e acho que eu fui rico pra amanhã. Ah, eu vou empreender. Ah, então eu vou comprar 10 celuars desse, por mil, vou vender por 5 mil e tô rico. Não, não é assim, cara. Não é rápido, não é rápido. Você tem muito desafio, é muito frustrante às vezes. Tem dia que você acorda, cara, desmotivado. Não é fácil. Com a cabeça cheia, você fala, cara, não consigo sair dessa cama, velho. E você sabe... Hoje você tem muito problema, hoje não dá, mas você fala, pô, tem que continuar. E hoje parece que tudo é imediato, né? Sim. Você abre a internet ali. Eu consumo muito esse nosso tipo de conteúdo dos vizinhos aí, né? É por isso que, pô, veio a minha ideia, cara, eu preciso construir alguma coisa nesse sentido também pra falar de uma forma diferente e trazer um outro ponto de vista. E num desses eu vi o... Não conheço, nunca tive a oportunidade de conhecer, eu espero ter um dia, o Semenzato falando que ele é o cara da franchise e ele tava falando, cara, sobre isso, exatamente sobre esse tema que ele tava falando. O empreendedor, ele não quer dizer que ele precisa começar do zero. Já tem um monte de negócio bombando aí, que é louco, o negócio dele é franchise, então ele trabalha com franquia. Então, você pode abrir uma franquia. Só qual é o problema do empreendedor jovem? Ele abre uma e quer ficar rico amanhã. E não é assim. Cara, se você... Agora, mas vamos fazer a conta, ele faz a conta e vai... Mas aí você tá preparado pra isso. É. Mas eu acho isso sensacional, porque ele faz o que, cara, você abriu uma franquia hoje, que você sabe, lá pela média, ela tem um faturamento mensal de retorno de 20 mil reais. Então, você tem uma. Se você tiver um pouco de paciência, fazer ela funcionar, em dois anos, você abre a segunda. Em três anos, você abre a terceira. Com três, já fica mais fácil de abrir outra. Então, no quarto ano, você já abre mais duas. Cara, em dez anos, você tem dez franquias dessa, de 20, vai pra 100 pau por mês, velho. Então, tipo, tu tá faturando teus milhão aí, e tá rico, né? Por quê? Porque você deu tempo pro tempo. É. E não desistiu no meio do caminho do próximo. É que assim, às vezes o empreendedor tem aquela veia, obviamente, o cara quer fazer, quer mudar e tal, mas às vezes você pode empreender, você pode construir algo bacana e relevante, né? Só dando tempo pro tempo. É que parece que é tudo uma aposta, né? Parece que a gente tá em lasanha. Alguém das apostando, vou colocar o win lá e vai dar tudo certo, vou empreender. Cara, não, realmente não é assim, velho. Você tem, e você tem que, uma coisa que ninguém fala, todos esses grandes empreendedores, em algum momento fracassou. Sim. Várias vezes você tem ideias que não vão pra frente. Ninguém tem sucesso sem fracassar, né? Eu toda semana, toda semana, tenho alguma estratégia de algum negócio meu que vai dar merda. Se não der, pode escrever que alguma coisa tá muito errada, eu não tô participando. Então assim, alguma estratégia de algum negócio meu toda semana vai dar merda, mas eu crio muita estratégia. Sim. Só que, algumas dão errado. E você precisa corrigir rápido, porque aquilo pode te levar pro buraco muito rápido também. Pô, eu quero fazer um negócio que eu vou investir uma grana alta e eu acredito que vai dar certo. Se der errado, você tem que corrigir muito rápido. E você se frustra o tempo inteiro e você se enche de esperança de novo o tempo inteiro. Então é como se eu torceu pro meu São Paulo. Ai, cara. Eu, Edmundo, eu tô só no campo. Cara, exato. Olha, eu vou te falar, eu nasci, eu nasci em 92, eu nasci, não, mas eu nasci em 92, amigo. Eu na escola, o Palmeiras foi rebaixado duas vezes, então você tem uma coisa e eu sofri também, fica tranquilo. Mas é isso, cara, é você saber lidar com a frustração que ninguém sabe, não vem do dia pra noite. Você vai se frustrar muito, você vai ouvir muito não, você vai ser contrariado muitas vezes. Muitas vezes você não sabe de onde tirar ânimo, o problema morre em você, literalmente. Você não sabe de onde tirar ânimo. A gente tava falando um pouco com o Edson ali sobre, sobre como crescer, como ser e tal, e aí eu falei um pouco que eu trabalhava com o meu pai e tal, desde moleque, eu ficava muito cedo, nenhuma coisa, eu nem lembrava, meu pai sempre falava isso, tipo, que ficou marcado pra ele e agora ficou marcado pra mim, que ele falava assim que ele trocava muito de emprego. Falou assim, cara, ele trabalhava um ano e tal, e quando ele ia pra outra e tal, e aí uma vez ele disse que eu perguntei pra ele, cara, pai, por que você, por que você manda tanto de emprego? Aí vem o outro lado também, que ele disse, é porque eu quero fazer mais, eu quero fazer algo diferente, eu acho que eu posso mais, eu quero te dar uma vida melhor, uma vida que eu não tive, né, então, é, é, desculpa, é, isso é, é muito foda assim, sabe, porque tem esse outro lado, você entender o seu valor, sim, você saber que você, aquilo ali, e aí vem, vem do outro ponto, né, cara, que é você não se contentar com aquilo e não botar a culpa no universo, você buscar o seu espaço, cara, você falou uma coisa agora que, então, cara, e aí isso, cara, tipo, aí, e aí eu até vou perguntar pra vocês aqui, vou encaixar, porque eu vou perguntar, tipo, das referências, e dos mentores de vocês, em quem vocês se inspiram, eu me inspiro muito no meu pai, assim, nesse tipo, cara, meu pai, tipo, não é um, hoje ele não é empreendedor de trabalho, é claro, não é uma empresa lá, mas, é, eu me inspiro muito nele, assim, tipo, eu trabalhei muito com ele, pô, a minha família hoje, eu moro, eu moro bastante tempo longe da minha família, sinto muita falta, é, tipo, eu adoro São Paulo, sou paixão para as cidades, mas tem umas coisas que eu sinto falta, é poder, ter minha família presente, perto de mim, né, é, eu digo que São Paulo é tão grande, que a gente fica, tipo, solitário demais, é verdade, tem tanta gente, que a gente é muito sozinho, porque a gente, cara, é muita gente, é muito importante, as pessoas não se conectam, com o Guadeirinho, então, acaba se distanciando muito, você acaba sendo, mais um, São Paulo é uma selva, né, e é aquela, e é a lei da selva, né, e aí você fica tão longe do que é tão importante, que é a sua família, os seus valores, tal, sua base, hoje, obviamente, tem minha família já também, construído, tô construindo a minha família, mas, isso ficou, para trás e tal, mas eu tenho, obviamente, essas lembranças lá de trás, de quando eu era moleque, e hoje eu olho assim, cara, foi nesse momento aqui, que isso aqui mudou mesmo, né, esse ponto aqui, que, porra, de repente, hoje eu tenho, uma visão de mundo, dessa forma, ou daquela outra, e por isso é tão importante, e as pessoas não dão valor, a gente fala de política, fala de inversão, de valor, cara, a base familiar, exatamente, é muito importante, de vida, a família tradicional, cara, é base familiar, né, a importância disso, a espelho, não, não, e fora o que é gostoso, porra, é o que é gostoso, deixa eu perguntar, vai lá, vai lá, vai lá, deixa eu entrar, tipo, cara, quem são as referências de vocês, quem, quem, quem foram seus mentores, né, mentores, tipo, que às vezes tem um mentor, você quer saber do dinheiro, ou você quer saber do, eu acho que os dois, eu acho que é importante os dois, porque assim, cara, tem a vida da gente, que são os nossos valores, a gente, pô, é um Ayrton Senna, eu vi que o cara era focado, era pra frente, tal, né, mas tem lá meu pai, minha mãe, meu tio, não sei, como é que é, como é que foi? Cara, eu acho que eu consigo dividir em três, ou quatro partes essa resposta, bora, eu acho que assim, começando, é, pai e mãe, que, que tiveram assim, uma história, minha história não é uma história comum, desde o começo, então eu fiquei alguns anos, sem saber se meu pai tava vivo, por acaso, e, e mesmo assim, eu não trocaria os meus pais, em nenhuma hipótese, os meus pais, não são um sucesso financeiro, mas eles são um sucesso em todo o resto, então, eles me passaram valores, eles me deram caráter, eles me fizeram crescer, e muitas vezes, que era pra que eles, sofrer, pra que eu sofresse, eles sofreram por mim, então, eu devo tudo o que eu sou, e tudo o que eu tenho hoje, aos meus pais, eles errando, ou eles acertando, porque, se não fosse até os erros deles, eu não seria quem eu sou, se de repente, lá atrás, o meu pai não tivesse separado a minha mãe, e sumido, eu não seria o homem que eu sou hoje, e eu gosto, do que eu sou, e ele sofreu muito, e sofre até hoje, então, pai, você não é culpado, viu, te amo, e, é um grande, são grandes histórias pra mim, porque, pra mim não é, assim, em algum momento, foi sobre dinheiro, mas, eles me mostraram, que você pode ser indestrutível, e, teve uma época na minha vida, quando meu pai e minha mãe, se separaram, que a gente morou, na comunidade, eu estudei em colégio estadual, à noite, e eu nunca vi, tanta gente feliz, e que se amava, quanto na comunidade, quanto na favela mesmo, na rua A, Jassanã, ali ó, as pessoas se gostavam, as pessoas se conversavam, as pessoas se amavam, e você via, tipo, relacionamentos de anos, que as pessoas, às vezes, quebravam o pau, mas era verdadeiro, não tinha falsidade, era uma coisa gostosa, você fala, meu, o que que tem valor pra você, você tem aí, um relógio caro, você anda de carro bom, mas você chega em casa, tua mulher te trai, o teu irmão te rouba, o teu pai não olha na tua cara, qual que é o valor, que o dinheiro tem na tua vida, ele te corrompe? Pergunta pra você, ele te corrompe ou não, então beleza, esse, meu pai e minha mãe, é uma das bases, eu tive agora, uma base de negócios, com um sócio que eu tive, que foi, comecei a trabalhar, na minha primeira empresa, com 15 anos, auxiliar de estoque, com 22 anos, eu era, sócio dessa empresa, e eu tive um sócio, e esse meu sócio, que foi durante muito tempo, meu chefe, um baiano, chamado Paulo Soares, muito grato, aliás, ao Paulo Soares, um grande estrategista, uma pessoa inteligente, uma pessoa que virava, uma vez ele virou pra mim, ele falou assim, você não toma revés de ninguém, se te trucarem, você pede seis, não importa, foi assim, é o tipo de coisa, você não fica contra a parede, em nenhuma situação, ah, se você, não fizer isso, eu vou fazer isso, então faça, e enfrente o que for, e eu falava, e ficava isso na cabeça, meio seis, é possível, e mesmo assim, cara, nas situações mais escabrosas, o cara virava pra ele, truco, ele disse seis, então vai, faz, quero ver, quero ver, faz, faz, eu não tenho medo, ah, vou te entregar pra não sei quem, vou fazer não sei o que lá, então faz, vamos até o fim, sem medo, o cara podia perder tudo, algumas situações eu vivenciei, aconteceu isso, foi, cara, isso é impossível, ele falou, não, não é, vai, faz, e eu sem acreditar, fui, fiz, vi que deu certo, daqui a pouco, eu nunca mais duvidei de nada, então esse cara foi genial na minha vida, é, na verdade dele, na verdade dele, que assim, um cara que, é, colocava o dele, e não arregava, sabe do potencial, sabe do potencial, não, mas não arregava, às vezes tinha menos, às vezes estava em desvantagem, às vezes estava errado, não arregava, o cara não arregava o pé, e assim, estrategicamente, não é que eu falava que, ah, ele teve algumas derrotas, ele não tinha, não perdia, mas era ético, então, eu, Paulo, Paulo era um deles, acho que, é, eu tive muito esse problema na minha vida, de, eu vim de baixo, eu tive problemas, pessoais, de que um jovem, com 18, 20, anos, não sabe, não sabe ainda se resolver, esse problema com o pai, esse problema com a família, essa solidão, às vezes você está sentindo a coisa ali em você, e você não sabe, é, resolver aquilo, você não sabe nem de onde vem, você não sabe nem de onde vem, mas a pessoa olhava para a minha cara, e falava, pô, isso daí é playboy, esse moleque é playboy, então, não tinha, não tinha moleza, era paulada, ah, pô, você não, não chora, porque tem não sei o que, não faz isso, porque tem não sei o que lá, você não pode sofrer, você não pode isso, e a pessoa sempre achando, que eu tinha uma condição, que eu não tinha, cara, cheguei em época na minha vida, até 1,95, que as minhas calças, eram todas curtas, porque eu não tinha como comprar, mas ninguém queria saber, se eu estava bem, ou se eu estava mal, por quê? Porque eu aparentava estar bem, então, assim, é uma faca de dois gumes, abre muitas portas, abre, 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 a beleza, não, não vou falar que sou bonito, mas, a minha, o meu estereótipo, abre portas, abre portas, mas também já me fez sofrer bastante, então, nessa fase, foi muito importante, eu ganhei um livro, chamado, e assim falou o Zaratustra, é o livro de Nietzsche, e cara, eu me identifiquei com aquilo, porque ele falava entre parábolas, assim, aforismos, e eu sentia que era o que eu estava vivendo, então, é um, um outro caso, que eu me esperei, então, eu não vou dividir em quatro, não, eu acho que consegui dividir em três, as minhas, as minhas inspirações, ah não, quatro, que eu seria injusto, que são meus amigos, eu tenho amigos melhores que eu, eu tenho amigos melhores que eu, eu tenho um primo que é fantástico, que é uma pessoa que me inspira muito, tenho amigos fantásticos, que são melhores do que eu, que me inspiram muito, então, eu tenho essas referências, assim, eu consigo, sempre consegui, que eles me acrescentassem, e eu sempre ouvi o que eles tinham para dizer, e pessoas que não tinham críticas, que não fossem como construtivas, porque também ouvi muita crítica, construtiva e não construtiva, mas as pessoas que eu admiro, sempre foram construtivas, acho que é uma ponta de, mais do que crítica, é uma ponta de dedos, eu acho que, tipo, crítica, cara, todo mundo pode ter, pode falar, mas aquele é ponta de dedos, você cita errado, você vai, não, não, isso aí para mim é uma coisa, pá, das mais baixas que tem, também, e foi um pouquinho mais aqui, me falou, acho que é legal, né, eu falei dos, dos nossos mentores, das nossas referências, né, tem a minha mãe, cara, eu falei meu pai duas vezes já, mas tem a minha mãe, a minha mãe aquelas italianonas, assim, meu pai, que antigamente estavam deixando ela, trabalhar, ficava em casa, tal, depois separaram também, teve que se virar, então, aprender tudo, tipo, depois de velha, o, o mesmo velho, coisa, e, só que ela, aquelas italianonas, tipo, o coração do tamanho do universo, assim, cara, e, e uma coisa que ela fala, aí, é louco, é porque o cara vai, vai pensando, e ela sempre, é, é, ela chega na casa dela lá, tipo, ela, até hoje ela faz no prato, que ela pergunta, que eles morram, assim, eu falei, eu não conto isso, mas, ela fala assim, cara, quem quer faz não pergunta, isso, pra mim, é, essa frase é ótima, é, quem quer faz não pergunta, sabe, se você quer fazer alguma coisa por alguém, você não, não pergunta se ela quer, não faz, cara, pô, tu quer água, não, tipo, eu tô aqui, toma uma aguinha, cara, eu vi que tu tá falando pra cacete, toma aqui a tua aguinha, né, é o vinho, pô, vamos fazer, o cara consegue perceber, claro, o que a pessoa, se você estiver atento, se você estiver prestando atenção no outro, você consegue antever o que tá acontecendo, você sabe o que a pessoa precisa, às vezes, né, às vezes o cara tá ali e tal, tipo, tremendo, você tá com, pô, tá aqui meu casaco, toma, não pega o casaco, toma o casaco, tá com frio, né, então você fez, você faz, se você quer, você faz, você não pergunta, se você pergunta é porque você não tá tão afim de fazer assim, tá ligado, então, tipo, minha mãe também é uma, uma, uma dessas histórias aí, tu falou dos amigos, cara, tipo, eu tenho os meus melhores amigos, na Hipertib, vivi muito com a família dele também, se você estiver de casa, vivi muito com a família dele, família dele, pô, é muito bacana, o pai dele é um puta empreendedor, assim, sempre achei fantástico, e aí tem as histórias do que a gente vai, que a mentoria, pra mim, é muito isso, a gente vai trazendo, não uma hora de palestra, é uma frase que precisa pra você mudar a sua vida. Exatamente. Então, se você tiver atento, poder pensar, poder trazer isso, entender como isso se encaixa na minha vida, eu consigo melhorar de alguma forma com aquilo ali, né, e o pai dele falava, mano, que eu achava maravilhoso, é, o Jaimão, é o Jaimão e o Jaimim, é, a mulher dele ouviu, gostou do nosso episódio segundo, tomara que ela ouve agora e fala pra ele, tomara que ele consiga ouvir, porque é grande, acaba, acaba não consumindo tanto pelo tempo, mas o pai dele falava, tipo, sobre problema, tipo, todo negócio é um resolvedor de problema, né, mas ele falava, só os problemas que acontecem no dia a dia, e a gente vai deixando pra depois, né, e isso pra mim foi um, também mais um catalisador, ele falou, cara, tem um problema resolved, não deixa pra depois, porque normalmente as pessoas, ah, pô, não paguei aquela conta de telefone, ah, tá, depois eu pago, deixa aqui, aí vem alguém lá, eu preciso pagar, ah, depois eu passo, ah, depois eu boto no débito do tomate, ah, depois eu faço isso aqui, ah, depois eu faço, não, pô, porque a pessoa te ligou, porque tá, ah, depois eu, ah, eu só vou resolver quando é um problema, nossa, tô, vai cair um meteoro, eu preciso achar uma forma fantástica de explodir lá fora da terra, não, cara, os pequenininhos é que te destroem, né, então tem um problema pequeno, traz ele pra frente, coloca na tua frente, olha ele bem, e fica imaginando, tipo, como é que eu posso resolver isso? E resolve, porque a partir de quando tu resolve um problema, tu não tem mesmo, mas você sabe que, tua vida é mais leve, isso que você falou realmente, desse olhar, desse cuidado, é, dos amigos, eu acho muito importante, né, você ter esse olhar, esse cuidado, porque, não só com os amigos, mas na parte de relacionamento, e infelizmente, hoje, como o Di mesmo já falou, não é fácil, é um mundo que eu posso falar, assim, praticamente, que são muitas pessoas, que não são verdadeiras, né, não é não falar falsos, interesseiros, as pessoas hoje não se aproximam, é, de você, pra saber quem é você, te conhecer, elas se aproximam de você, e pensam, o que será que a Tati pode promover, ou fazer por mim? Não é, ai, nossa, a Tati é uma pessoa bacana, que legal, gostei dela, quero conhecê-la melhor, acontece, mas é raridade, hoje, a maioria das pessoas, querem te conhecer, e já pensam, nossa, ela conhece fulano, vou me aproximar dela, pra ela me apresentar fulano, e não, para te conhecer, eu fico, chateada, porque, oportunidade, exatamente, 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 não tem esse olhar, de querer, saber quem é você, hoje, eu acho que é um mundo, muito, além de falso, é um mundo, muito artificial, assim, sabe, principalmente, esses grupos, de mulheres, gente, é lindo, cuidado com isso, é verdade, é lindo, maravilhoso, ai, grupo de mulheres, encontro de mulheres, maravilhosas, empresárias, tal, o discurso, é tudo lindo, mas vai lá, entrar e participar, é uma comendo a outra, é uma puxando o tapete da outra, e aí, eu penso, gente, o que que é isso? é um grupo, de mulheres, empresárias, onde uma vai ajudar a outra, ou uma vai puxar o tapete da outra, é uma competição, muito grande, então, eu já deixei de participar, de alguns grupos, porque eu olho, eu não acredito, e você acha, que com os dos homens, é diferente? Não, honestamente, não é diferente, é igual, você acha igual? Eu acho, eu acho, alguns grupos sim, mas eu posso falar, eu acho que o grupo, hoje, homens, rola muito mais, transparência, e sinceridade, do que o das mulheres, tanto que, os grupos que eu participo, a maioria é masculino, porque eu, eu realmente acredito, e sinto verdade, agora, grupo de mulheres, gente, é um negócio, é uma disputa, uma competição, é uma puxando o tapete da outra, é uma falando mal da outra, para poder crescer em cima, e eu fico assim, só olhando, isso não é uma imposição, tipo, agora eu vou usar a palavra, da moda, a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que ser maravilhosa, eu, na verdade, eu acho que são mulheres inseguras, e aí, a mulher tem essa insegurança, e ela quer se sentir um pouco, não está errado, eu tenho três filhas, né, então, eu tenho que cuidar disso, mas, eu acho assim, às vezes, essa imposição, acaba pressionando, de uma forma, que elas têm que se submeter, a algo que, de repente, elas não são, até, ela acaba extrapolando, algumas cadeiras, algumas carreiras, né, para poder chegar, num estátua, e dizer, nossa, eu estou aqui, eu sou a foda, eu sou o melhor do que eu estou, mas aí, sei lá, é que, talvez, a gente esquece, a gente esquece de uma coisa, né, que é todo mundo, ser humano, exato, e aí, tem os bons, e os ruins, e tem os ruins, mas aí, eu acho que é homem e mulher, mas hoje, eu prefiro mil vezes, participar de grupos masculinos, do que grupos de mulheres, tem uma história curiosa, para falar sobre isso, né, um dos meus negócios, que é a Soul Media, é, a minha sócia, Dani, ela é a pessoa que, cara, que é incrível, maravilhosa, e ela, assim, ela domina o assunto, de um jeito, que é uma maestria, a minha parte administrativa, sim, eu conheço bastante, do algoritmo, dessas coisas, mas, assim, do negócio, de ver ali, o que vai dar resultado, é ela, e aí, você vê que, às vezes, quando vão tratar, a gente está numa reunião, quem não dirige a palavra, para mim, para ela, são as mulheres, e elas perguntam, para mim, e ela está na reunião, ela sabe mais do que eu, e dirigem a palavra, para mim, competitividade, tu acha que, sim, cara, assim, não é que os homens, não fazem, fazem também, rola esse machismo, mas, as mulheres, fazem mais, nesse caso, estou falando desse caso, tá, pelo amor de Deus, nesse caso, acontece mais, acontece, então, em vez de falar com ela, ali, que está do meu lado, e às vezes, ela domina, dez vezes mais o assunto, aham, falam comigo, eu acho que, cabe a gente também, nesse momento, cara, ah não, entendi, mas é a nossa base, eu faço, olha Dani, você depois, você me defenda, fala mesmo, você me defenda, fale aí, que eu estou falando, na verdade, que tem que dar o valor, e o crédito, para quem tem que ter, mas você não falou, falou dos teus, dos teus mentores, e mentoráveis, ah, com certeza, minha mãe, com certeza, minha mãe, é uma pessoa incrível, que me criou, sozinha, totalmente, veio de Brasília, né, minha família, tios, avós, inclusive, meu avô, ajudou a construir Brasília, com Juscelino, eu tenho várias fotos, então, minha mãe, realmente, ela saiu de Brasília, veio para São Paulo, começar a vida do zero, e sempre me deu tudo, não deixou nunca faltar nada, então, ela é uma pessoa, realmente, que é a minha inspiração, em todos os, esquisitos. E os negócios? Também. Quem você se espelha? Minha mãe, e além da minha mãe, como o Di, realmente falou, os amigos, totalmente, tenho amigos, não, os amigos bons, para que eu odiei isso. Aí, ó, não, o Di, com certeza, mas agora, você me falou uma coisa, que é o que eu mais ouço na vida, todo mundo fala, nossa, você é cheio dos amigos, aí eu falo, por que não? Porque você é comunicativa, você está em, não sei o que, conhece tanta gente, eu falo, conhecer, não quer dizer que é amigos, realmente, eu conheço, várias pessoas, agora, amigos, eu conto aqui, nessa mão, porque, todas essas pessoas, quando eu já precisei, já passei por muitas dificuldades, que eu fui procurar, conto no dedo, quem foi a pessoa que virou e falou, eu vou te ajudar, a maioria viraram as costas, então, realmente, amigos, eu tenho, acho que, nem cinco. Mas todo mundo é assim, os confidentes, são diferentes, sim, com quem a gente pode contar, com quem vem antigamente, com quem você senta, e fica ali, horas e horas, e horas e horas, e o tempo não passa, porque, isso é amizade, né, porque, aí é uma coisa mais de alma, uma coisa, sim, com certeza, romântica nesse sentido, eu acho que, é todo mundo, eu também, tenho na minha mão, e sabe o que eu também acho muito bacana, realmente, eu gosto dessa frase, que o mundo dá voltas, dá voltas, mas gira de uma forma, e gira rápido. Ele capota, é, ele capota. Gira e gira legal, porque, ele vem de galopos, ou ação de isso, com certeza, porque, inclusive esse ano, assim, não preciso citar nomes, mas, assim, pessoas, que, quando eu precisei de trabalho, que eu fui atrás, pessoas virando as costas, para mim, e hoje, essas pessoas me procuram. Amém. Amém. Está vendo que, nós dois estamos tomando, e a Taty está só no vinho. Nossa, eu estou no vinho. E ela, e ela, e ela que foi, a história, não, eu quero um vinhozinho, daqui a pouco, nós dois, já que está aqui, cantando lá o seio, e faz ela aqui, ó, é, camelim, você ri, né, velho? Eu estou só de olho em você. Vai dar de rir, vai, vai, água parada aqui. Eu fui mulher, não foi, eu já, já me, uma coisa que também é muito bacana, é, pessoas. Eu acredito em pessoas, tanto, que eu gosto dessa parte de relacionamento, porque eu acredito em pessoas. Corajosa. Eu acredito, eu acredito em pessoas, eu acredito, existe pessoas do mal, mas existe muitas pessoas do bem. Sim. Tanto que, hoje, eu estou aqui, graças a pessoas, que acreditaram no meu trabalho, acreditaram em mim, e me deram oportunidades. E eu falo muito, assim, de Deus, mesmo, Deus abre portas, e Deus põe pessoas incríveis na minha vida, e você é uma delas. Você realmente é uma dessas pessoas, que Deus colocou na minha vida, Eu não mereço, Tessa. Depois é um pix, aqui, faz aquele pix. Pois é. É verdade, assim, eu gosto de ter um ciclo de amigos, com poucas pessoas, e eu gosto de, que hoje está raro, você demonstrar sentimentos. E eu sou uma pessoa, totalmente, que eu gosto, as pessoas que eu gosto. Eu gosto de demonstrar sentimento, eu gosto de demonstrar carinho. E o Di é uma dessas pessoas, que assim, rolou uma conexão, desde o primeiro dia, eu senti, e eu falei para ele várias vezes, e falo sempre, que ele, é uma pessoa do bem, que ele tem uma energia incrível, é uma pessoa que, o que você precisar, e eu puder, conte comigo. Olha, eu não sei porquê, porque eu sou meio assustado, não, irmão. Ela só, isso é muito legal, agora eu vou confidenciar aqui, porque quando eu falei com a, com a Tati, para ela vir aqui hoje, bater um papo com a gente, tinha outra pessoa, que a gente ia chamar, tal, que é um conhecido, não te conheço, obviamente não te conhecia, né? É verdade, ele falou de um nome, de uma pessoa, e eu falei, oi pá. Falei, cara, porque também, também é um porra, é o Ricardo lá, eu, cara, tinha o chapéu para o cara, com relação a um relacionamento, assim, gosto muito dele, nesse sentido, inclusive, agenda dele, tal, a gente vai marcar mais para frente, a gente vai falar de novo, mas, aí eu falei, cara, eu falo com você, e estou pensando em outra pessoa, posso chamar um amigo meu? Aí eu falei, meu, se tu vai se sentir à vontade, eu prefiro, na verdade, né? Porque, eu acho que o papo foi melhor, e a ideia aqui, não é uma coisa ensaiada, é realmente a gente bater um papo, o nosso roteiro é, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. Depois eu te mando as contas dos processos, tá? Depois eu mando a opção. Eu acho que eu estou meio, soltando. Não, eu coloco a culpa na bebida, normalmente. E aí foi muito, foi muito legal, é natural, porque, pô, tem o dia de, pô, cara fora de série e tal, a gente está super bem, tem uma conexão, assim, 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 falei, pô, vamos lá, vamos conversar, então. E aí a gente se conheceu, a gente bateu um papo, primeiro por telefone, lá, eu falei, pô, esse cara realmente tem uma sinergia muito bacana, e aí, vai ser cara, é, não, mas tinha muito a ver com o que eu também acredito, né? É coisa da oportunidade, de repente, sei lá, uma expressão divina ali, que traz para a gente, coloca no nosso caminho, pessoas, é... Tudo tem o porquê. Exato, que vão fazer a diferença, né? A gente falou pouca coisa aqui, mas essa coisa, o mentoráveis, ele é isso, é coisa, como falou, pô, vou trazer mentores para a comunidade, cara, é transformar, aqui, a ideia é a gente trazer, galera que está nos ouvindo aqui, galera que de repente já está no mercado, ou principalmente galera que vai começar a empreender, e tem noção de como começar, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? como é que eu chego a transformar o meu negócio, tipo, de uma portinha no fundo do meu quintal, para uma corporação gigante, onde a gente quer falar com todas as pessoas, não é só marketing, não é só financeiro, não é só gestão, então, tipo, a ideia é de falar de tudo, fala nesse com a minha namorada, que ela vai ver, isso é muito legal, então, poder trazer essa inspiração, trazer esse outro olhar, trazer, tipo, essa vivência das pessoas, a dor, porque todo mundo sofre, todo mundo perdeu, todo mundo se fudeu na vida, por muito tempo, para aí, quem sabe, dar certo, para aí, começar a olhar, pô, eu tenho um futuro, ali nessa gestão, nesse negócio, e poder entender, que todo mundo tem dor, você falou, pô, as pessoas, às vezes, chegam em mim, para conseguir alguma coisa, mas não sabe o quanto, eu me fudi, é verdade, tem, 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 é verdade, o Di já me viu chorar, já, né, Di, já chorei, já, o Di já me, já me fez chorar, já me fez chorar, não, já me viu chorar, assim, porque, eu realmente, mas já, eu, todo mundo da minha equipe, já fez chorar, minha namorada, então, eu não posso nem falar, minha mãe, não, eu não posso ser, é uma pessoa muito dura, e é um problema meu, realmente, às vezes, eu sou, eu também, extremamente, duro, mas assim, é, 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 é por amor, é para evitar a dor, às vezes, é, pô, você está vendo uma coisa errada, você fala, meu, não vai por aí, e aí, falta um pouquinho de tato, né, a gente tem nossas carinhas. Mas você sabe que, uma das coisas também, que você falou agora, é, o de que falta bastante, é, na hora do, da conexão mesmo, eu acho que não é só negócios, o primeiro é você ser uma pessoa interessante, né, para você se conectar, mas eu acho que hoje, as pessoas, elas não olham nos seus olhos, ela não para 30 minutos, para focar em você, esse mundo digital, tipo, está conversando com a pessoa, a pessoa está conversando com outra, está no celular, lá, mas, não te dá a atenção totalmente, eu acho que, isso, perde um pouco, a se dar conexão, você quer fazer um relacionamento, verdadeiro, totalmente, eu acho que, as pessoas, tem que ter mais, esse tato, de dar, perder ali, o tempo dele, para gerar essa conexão, esse relacionamento, para gerar valor para as duas pessoas, e não só isso, eu acredito que hoje, as pessoas estão muito frias, elas não estão, tem vergonha de demonstrar sentimento, vergonha de demonstrar amor, e eu já não tenho, eu já falo, e aí, engraçado que já teve pessoas, que perguntaram, nossa, mas, a Tati é assim mesmo? Eu falei, não, sim, eu sou assim, quem eu gosto, eu gosto de demonstrar sentimento, eu gosto de demonstrar um carinho, que eu acho que hoje falta no mundo, as pessoas estão muito frias, e que atenção, tipo, atenção não custa nada para ninguém, aquilo que o Damião, o cara quer faz, não pergunta, né, tipo, não é fazer, é ter um olhar, é um gesto, você sabe o que está acontecendo, um gesto de carinho, de cuidado, as pessoas entendem isso, positivamente, as pessoas compram, as vezes, as pessoas sentem, que você está tendo esse carinho, é prestar atenção no próximo, saber o que ele gosta, o poder fazer, é porque você está prestando atenção, e as pessoas entendem, ela está prestando atenção em mim, ela viu que eu estava com frio, com sede, então, eu acho, eu acho isso, fantástico, ter o olhar, exatamente, acho que daí vem o seu carisma, né, mais uma vez, acho que daí vem essa coisa que não é, não é, natural, né, mas você sabe que eu tive uma fase, na pandemia, principalmente, que eu tinha, meio que um apelido, as pessoas me chamavam de vereadora, fizeram até, mandando sem máscara, sem macia, não posso falar nada, não, não, isso da cadeia, não, Ju, para você, eu nunca fui empresária, eu nunca tive empresa, nem nada, mas, nessa época que a gente teve, né, de covid e tudo, eu sou, não gosto com a parada, eu gosto de estar em movimento, de gerar negócios, de fazer tudo, olha o que eu aprontei, eu simplesmente aproveitei esses contatos, essas várias conexões maravilhosas que eu tenho, e o que que eu fiz? Fui abrir uma rede de mercadinho nos condomínios, foi bom, não, foi sucesso, principalmente no meu, que não tinha, e aí agora, sempre descia, tinha tudo, coloquei uma feirinha, toda sexta-feira, feira no condomínio, e ali todo mundo, Tati, você é a vereadora, vamos colocar você como síndica, eu falei, Deus me livre, não quero, é gerar conexão, é só gerar relacionamento aqui, por isso que eu estou fazendo isso, e aí foi muito legal, porque a primeira feira, eu fiz no meu prédio, então toda sexta-feira, em uma feira lá, contratava a equipe, para ir lá, montar uma feira enorme, e à noite, a gente fazia um ponto de relacionamento, na barraquinha do pastel, e aí descia os moradores, para fazer a feira, e depois a gente ficava lá, se conectando, na barraquinha de pastel do condomínio, e ali eu começava a entender, ouvir as pessoas, que é gostoso você parar e ouvir, eu gosto de ouvir histórias, e ali eu via, várias pessoas falando, nossa, aqui no condomínio, a gente podia ter isso, podia ter aquilo, eu fui, marquei uma reunião com a síndica, falei, olha, eu acho que a gente pode melhorar o condomínio, fazendo isso, isso e isso, e ela, tá, você tem carta branca, faz, fala, e pode fazer, tá bom, fiz, resumindo, um novo negócio, para a segunda, bicho, não, eu tô perdendo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, o que que eu fiz? Fiz uma curadoria, com quatro marcas, de mercadinhos hoje conhecidos, um foi escolhido, a gente fez assembleia, eu falei na assembleia, tal, deu certo, coloquei essa marca, hoje, tá lá no condomínio, fazendo o maior sucesso, dali, eu perguntei para ela, quais os outros condomínios, que ela cuidava, ela falou, olha, eu cuido de mais 12 condomínios, em São Paulo, eu falei, você pode me apresentar, eu quero conhecer, tal, fui, conheci, apresentou, resumindo, coloquei o mercadinho, todos esses, coloquei feira, aí, para não ficar parada, comecei a fazer festa, nos condomínios, e o convite comendo, não tinha covid, criava a noite da pizza, criava a noite da pizza, a noite de comida japonesa, a noite do negroni, e o que fazia, acabava ajudando, essas marcas parceiras, colocava lá, um negroni do amigo, noite do negroni, com charuto, no salão do condomínio, descia uma renca de pessoa, fazia uma degustação, aberto, aberto, um ambiente aberto, um ambiente aberto, e o que que eu gerava, eu gerava valor, eles ficam rindo, eu gerava, não estava fechado, era na piscina, ao ar livre, você falava 90 graus, a pessoa ouvia 180, não tenta, né, não vai, não vai, tudo certo, sério, eu gerava valor, por quê? Eu gerava valor pra ele, porque ele colocava ali lá, ele fazia uma degustação de whisky, de vinho, e vendia, e o valor gerava o que, uma experiência pra galera, e eu comecei a fazer isso, com várias marcas dentro do condomínio, e aí fui expandindo pra outros condomínios, e a galera começou, Tati, 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 meu número começou a se espalhar, deixa eu empreender, eu quero também empreender, posso falar, uma baita experiência, uma baita experiência, faço até hoje, até hoje, Tati, vamos fazer uma festa na piscina, vamos, chamo o restaurante, coloco lá, vamos vender, e realmente, na pandemia, muitos negócios, tipo, ficaram, sem saber o que fazer, exato, porque cara, pra onde é que eu vou, como é que eu, online não existia, né, a pandemia foi péssimo, obviamente, mas teve os lados bons, que pô, não dá pra negar, com relação ao negócio, né, vamos falar sobre isso, com relação ao negócio, porque evoluiu aí o mercado digital, anos, bastante, em dois anos, né, anos, né, anos luz, assim, do que ia demorar pra acontecer, aconteceu muito rápido, forçado, e quem teve muita gente que soube aproveitar, eu falo, a gente falou sobre no primeiro episódio, sobre isso, sobre negócio online, tem muito que se perdeu, mesmo tendo, a vibe a favor, se perdeu, não conseguiu aproveitar a onda, e perdeu, e acabou se ferrando, então, tem muito disso, empreender, entender o momento, tal, mas essa parte de depois, ela tava aberta, tava na piscina, não, mas brincadeiras abaixo, foi bacana, sabe como, foi bacana, todo mundo, era fazer só um buraquinho, todo mundo de máscara, todo mundo de máscara, fulando charuto, mas de máscara, a fumaça ficava ali dentro, é, o ambiente aberto, gente, era um salão assim, aberto, totalmente, sim, só tinha, só era cercado, era aí, o salão Troia era o novo, brincadeiras à parte, foi muito bacana, porque, além de gerar o conforto, você não precisa sair do condomínio, você tem tudo ali, tinha o PC aí, na entrada, e o respirador não saiu, gente, tá acabando comigo, a gente não falou nessa, gente, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, velho, então tô, ai carai, já tá aqui, já faz tempão, né, passou já, faz um, então vamos, é isso que eu falo, é a coisa natural, orgânica, o negócio fluir, vai embora, vai deixar a mão pra onde, gente, não sei pra onde que nós vamos depois, né, tu já chama o tamborão, aí eu depresso depoimentos para ser liberado, será que eles vão ser liberados? Não sei, velho, a Tati vai pagar a fiança, ah, Cartier, né, meu, Cartier, você tem contato com a Cartier, você tem bermula louco, eu mali mali tenho contato com o lugar onde faz o hotelzinho do meu cachorro, ah, pô, então, exato, velho, pobres mulambos somos nós, velho, com contato com a Cartier, velho, pede lá pra pagar a nossa, mas tá tudo certo, não, é, eu queria contar de, só pra gente finalizar, gente, eu, imagino, imagino, tem mais, tem o, tem o, tem o, tem o, tem quantas horas aqui, não, o meu advogado chegando aqui 20 minutos, não, é, eu lembrei de uma conexão que é essa, eu realmente fiquei tensa, eu fiquei, sabe quando você fica tensa, com vergonha, mas você levanta a cabeça e vai, esse é o Rafael, Rafael, ele mora em Nova York, ele tem, mais uma vez, ele atende aos domingos, não, cara, eu vou falar pra você, velho, dá sobrenome, favor, eu já vou exigir a conição dos atendimentos aqui, porque, cara, vendedor nato, né, eu vou ter que ganhar, pelo menos na cadeia, eu vou ter que ter uma renda passada, né, meu, final forte, diga-se de passagem, eu não estava nos eventos da Tati, eu não a conhecia, gente, eu soube falar, eu soube, um passarinho me contou, foi igual o Lula, eu não sei de nada, não sei mesmo, tá bom, eu não vou falar o nome da agência, porque é o sobrenome da pessoa, então eu vou falar, opa, beleza, conheci ele, numa palestra, na SPM, só que ele fez, por vídeo, eles moram em Nova York, e a palestra foi incrível, falando sobre experiência, cliente, marcas, conexão, e no final ele falou, gente, quem quiser, pode entrar em contato comigo, aqui, meu Instagram, tal, meu telefone, ok, achei super simpático, no dia seguinte, óbvio que eu já mandei mensagem, porque eu gosto, tem uma abertura, eu gosto de me conectar com todo mundo, vou lá, mandei mensagem, e ele foi super educado, e aí eu já tinha pesquisado, para ver quem é, vi que era uma pessoa super bacana, e eu queria me aproximar dele, mais nessa parte de conhecimento, porque era uma pessoa que pode agregar conhecimento na minha vida. Beleza, mandei mensagem, oi, a Tati, tudo bem, da SPM, se deu palestra, ali, oi Tati, tudo, começou a conversar comigo, eu perguntei, falei, nossa, eu gostaria muito de conversar com você, me apresentar, falar um pouquinho do meu trabalho, gostei muito da sua palestra, a gente consegue, e ele falou, vou estar no Brasil daqui 15 dias, ok, comecei a seguir ele no Instagram, tal, 15 dias se passem, vejo o Instagram, ele em São Paulo, mandei mensagem, oi, Rafa, tudo bem, vi que você está em São Paulo, marca um cafezinho, tal, e conversando com a pessoa, como se ele conhecesse ele já 10 anos, nunca vi, tipo, aquela intimidade, né, tá bom, aí ele, Tati, vamos, ele passou vários horários, sem nenhum horário que ele passou, eu podia, resumindo, dessa vez, não consegui, ele foi embora de novo, beleza, ele, ó, vou voltar daqui tantos dias, tá bom, a gente tentou 3 vezes, 3 vezes e nada deu certo, a culpa não foi do Rafael, vamos ver, na quarta vez, eu vi ele postando aqui em São Paulo de novo, falei, gente, agora vai, tá bom, mandei, aí ele falou, Tati, 8 horas, amanhã não faz ano, falei, eita, tá bom, fui, mas confesso, que neste dia, eu vou falar que é, a primeira pessoa, juro, de conexão, de relacionamento, esse dia foi o primeiro, que eu fui, mas assim, sabe assim, com vergonha, sei lá, falei, gente, como eu sou louca, né, por quê, me deu vergonha, me deu vergonha, exato, uma pessoa, que eu não conheço, como que eu sou louca, tipo, será que eu vou, será que eu não vou, eu falei, ou não, eu já tenho, eu vou, preciso me conectar com ele, é uma pessoa, super influência, e eu quero aprender, eu vou ser mais nervosada, desculpa, e aí, ele tava pensando que eu não me encontro, não, 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 eu tenho certeza, isso aí, não, pra saber, e pela vergonha, pô, eu sou um cara de conexão, entendeu, porque isso, não, mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei, é, com certeza, mas acredito que não, porque ele foi muito profissional, do começo ao fim, mas eu tinha que perguntar, ele foi extremamente profissional, assim, do começo ao fim, tá bom, cheguei lá, no hotel, no restaurante, ele já estava lá, sentado, eu fui, me apresentei, oi, tudo bem, tá, não sei o que, já é pra quebrar o gelo, já cheguei me sorrindo, porque aí quebra o gelo, e ele super educado, me recebeu, a gente sentou, começou a tomar um café, e ali, ele, nossa, que bacana, ninguém da sua turma, é, mandou mensagem, somente você, eu falei, nossa, que bacana, não é novidade, né, porque eu realmente, aproveito cada oportunidade, então, realmente, eu fui atrás, e ali a gente começou a conversar, e ali, rolou uma conexão, uma sinergia, muito bacana, ele falou do trabalho, da, da agência dele, que ele tem em três países, foca muito também no Brasil, e ali foi gerando, vários interesses das duas partes, e eu falei, nossa, Rafa, eu quero muito, aprender mais sobre isso, tal, 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 e eu também quero muito, é, conhecer mais dessas marcas, ele falou, Tati, conta comigo, o que você precisar, o que você precisar, conte comigo, e eu falei, você também, conte comigo, meia hora depois, eu já estava no meu trabalho, e uma das marcas, que eu falei, que eu gostaria muito, de conhecer melhor, tal, mandou um e-mail, eu falei, nossa, essa marca, eu não conheço ninguém, essa marca, quem mandou um e-mail, aí quando eu olho, o e-mail da diretora, diretora da marca, mandando um e-mail, falando que o Rafa, tinha entrado em contato, e que tinha falado de mim, tal, tal, e que ela queria marcar, uma reunião para me conhecer, e eu falei, gente, olha isso, aí depois disso, o Fazano, entrou em contato comigo também, que ele falou de mim, para o grupo Fazano, me apresentou, fechei parceria com o Fazano, inclusive, e aí eu pensei, para a gente fazer um contativo, até por mais uma larga, e aí eu pensei, quero esses contatos, eu dei essa agenda, e aí eu penso, e aí, eu gosto de, às vezes, parar no final do dia, e fazer uma reflexão, e aí eu fiz a minha, e pensei, e se eu tivesse ficado, com tanta vergonha assim, e falo, não, não vou, eu teria perdido, essa conexão incrível, a oportunidade, e nada teria acontecido, pouco mais para trás ainda, você, como eu falei, no comecinho, você, a sua turma toda, quantas pessoas entraram em contato com ele? Nenhuma, foi a única pessoa, talvez tenha sido o fator, necessidade também, então, tipo, a única pessoa que entrou, a única pessoa que teve, a relevância, cara, tipo, é uma oportunidade, eu entendi, ela chegou até mim, eu vou abraçar, a importante, a pessoa que eu sinto, que tem algo a agregar, de valor, né, não como negócio, mas de repente, como pessoa mesmo, como conhecimento, e a gente deixa passar isso, por, por, ai, será, eu vou deixar, porque a pessoa, nossa, ela é tão importante, é tão inalcançável, como a gente estava falando dos artistas, há pouco, é tão inalcançável, será que ele vai querer falar comigo? Cara, é isso, a gente tem que tentar, você não tentar, você nunca vai saber, e aí tem, obviamente, a gente tem que ter um conteúdo específico, para, não vai chegar lá falando, a Bob, acho que tem que ter, já, uma relevância, com relação a isso, poder agregar valor, para o outro também, sim, assim, eu, realmente, eu fiz contatos, relacionamento, com marcas incríveis, a Farfetch, é uma delas, é, a diretora da Farfetch, quando eu conheci, eu achei ela incrível, no dia seguinte, eu já liguei para ela, quero te conhecer, vamos marcar uma reunião, e a gente criou, um relacionamento bacana, assim, foi como a Karine, a Karine, em relações públicas, do JHSF, também, me conectei com ela, ela me chamou, para almoçar, no Cidade Jardim, eu fui ali, a gente gerou também, uma conexão, um relacionamento incrível, dali, ela me passou, para duas relações públicas, do Brasil, do grupo também, uma vez, para fazer uma reunião, lá no CJ Shopping, dali, eles fizeram, uma curadoria comigo, em todas as marcas, do grupo, eu fiquei impressionada, então assim, gerou uma conexão, um relacionamento, com eles, e agora, estou quase fechando, parceria, com quase todas as marcas, do grupo, vou querer desconto, vou querer desconto, de todas elas, eu vou querer, nunca mais, eu já me perdi, lá atrás, no Votorantim, eu nunca mais, compro nada, sem falar com ela, parece, gente, vamos lá, vamos falar de mercado, e futuro, como é que vocês veem, o mercado, o futuro, relacionamento, tal, na era digital, inteligência artificial, cara, redes sociais, todo dia, nasce uma nova, como é que vocês veem isso, como é que vocês veem o mercado, como é que vocês veem o network, como é que vocês veem o relacionamento, entre pessoas, no futuro, vocês conseguem ver? Cara, esse é um tema, que eu penso bastante, inteligência artificial, que isso vai gerar, de fato, para as pessoas, não tenho certeza, se ainda sou muito, otimista, ou pessimista, em relação, mas eu acho, que o networking, e a relação, entre as pessoas, ele vai vir, como ferramenta fundamental, de criação, então as pessoas, elas vão ser mais criadoras, tá, criativas e criadoras, de outras coisas, de novas possibilidades, de novas soluções, e, onde a qualidade de vida, ela começa a se estabelecer, de acordo com as criações, e acaba sobrando um pouco, para todo mundo, a gente não precisa ir muito longe, olha a relação, de trabalho no Brasil, e olha a relação, de trabalho na Europa, então, você vê na Europa, nos Estados Unidos, a demanda, por exemplo, de doméstico, de pessoas, construtores, pedreiros, ela é extremamente valorizada, aqui a gente vai, em algum momento, passar por isso também, então, a sociedade, ela vai se desenvolver, a gente vai, naturalmente, trabalhar menos, mas ser mais valorizado, por aquele trabalho, que a gente faz, então, o networking, ele vai vir, como uma criação, e como um conjunto, mostrando, que a união, faz a força, e eu acho, que sempre foi assim, a diferença, é que antigamente, não precisava, tanto se preocupar com isso, acho que agora, com essa questão, da inteligência artificial, a gente está, cada vez mais, sendo jogado, para a comunidade, então, se eu não me conectar, com você, para criar alguma coisa, diferente, para viver, algo diferente, ou para mim, ou para unir, para não morrer, realmente, vai dar algum problema, então, a gente está, numa situação, que a gente precisa, de novas conexões, para criar, soluções, de sobrevivência, porque daqui a pouco, você tem uma fábrica, 100% automatizada, sem depender, de nenhum funcionário, você tem, músicas, sendo compostas, pela inteligência, pela inteligência artificial, os designers, tem imagens, perfeitamente, replicada, pela inteligência artificial, então, de onde vai vir, as coisas, se não do capital, de ideia, do capital, construtor, o capital humano, então, realmente, é uma questão, que ainda não dá para saber, se é, construtiva ou destrutiva, mas que o networking, é fundamental, essa é uma certeza, eu também acho, concordo, com tudo que o Ed falou, eu acho que, de repente, eu acho que, eu acho isso positivo, no sentido de, a inteligência artificial, qualquer coisa, que seja, voltado para a tecnologia, ela aparece para suprir, uma demanda, uma demanda de tempo, né, então, pô, você foca o seu tempo, para montar a sua agenda, montar uma estratégia, e aí, a inteligência, ela pode, algumas coisas mais básicas, do dia a dia, ela vai suprir, e vai sobrar tempo, para você ser, mais você, você acha, eu acho, cara, como tu falou, tipo, eu tenho agência também, então, a gente faz parte de, de design, né, cara, a coisa do dia, não é uma questão de criar, uma campanha do zero, construir um contexto, mas o dia a dia, ou replicar, aquela coisa, do tipo, já está aqui, copia esse modelo aqui, replica, né, me faz 10 parecido com esse, o que vai fazer? É, mas o criar do zero, tipo, tem um contexto, analisar a dor do meu cliente, analisar o objetivo dele com aquilo, isso é humano. A interpretação, exatamente, saber interpretar, eu acho muito complexo, explicar te toma muito tempo. Sim, sim, e isso, isso vem para o bem, mas a interpretação, é uma coisa que é nossa, ainda, ainda, ele te dá os dados, para você interpretar, né, é, mas tem uma coisa que assim, eu estava lendo, o brasileiro, ele perde mais de 4 horas por dia, em rede social, o nosso problema não é tempo, acho que o nosso problema é foco, a gente foca nas coisas erradas, é, então assim, o que que a gente consegue absorver hoje, de conteúdo que a gente vai usar, para engrandecer o nosso pessoal, né, a nós mesmos, você perde ali, 3 horas facilmente, no TikTok, vendo vídeo idiota, e para você crescer, o que que, o que que vai, então assim, é, o ser humano, eu não acredito em ET, por exemplo, eu acredito, mas não é o caso, mas eu não, eu não acredito em ET, beleza, eu conto para alguém, eu fico, cara, nós estamos viajando, a gente faz um, cara, vai aparecer, o que que te dá, o que que te dá de informação, o suficiente, para você não acreditar, da onde se tira a tua informação, pô, você é um cara de, sei lá, 35 anos, que consome, duas horas de TikTok, por dia, leu, três livros de geografia, na vida, acha que, tudo que acontece, a TV te passa, então assim, é esse o conhecimento, que você tem, a gente tem galáxias, e galáxias, e galáxias, qual que é o teu conhecimento, sobretudo, é muito vago, e mesmo baseado na ciência, que assim, ah, porque a vida, assim, tem que ter, cara, mas a vida só existe do nosso jeito, exato, não pode existir de outro, mas se você olha ali, por um microscópio, e você vê um vírus, ou você vê uma molécula, você vê alguma coisa, se movimentando ali, uma bactéria, que seja, é um tipo de vida, galera, tem que ter mais Star Wars, cara, é, que a força, esteja com você, o infinito e a lei, já diziam, mas é mais ou menos por aí, mas o que tá fluindo, já faz duas horas, agora daqui é embora, vamos lá, não, mas eu, eu acho que é bem por aí, a gente precisa, é, precisava gastar um pouco melhor, o nosso tempo, sim, é, acrescentando, e, e conseguindo interpretar as coisas, talvez, tirando um pouco do trabalho braçal, a gente consiga fazer isso, tá bom, porque tá bom no dengue, né, Tati, é, desde a primeira garrafa, era aquele, primeira taça, assim, você pediu pra abrir, você não tomou, isso é considerado, uma desfeita, não queria falar, mas já que ele tocou no assunto, intimidade, surpresa, amigo, pra essas coisas, só, ele tá nos cinco ali, que eu captei essa mensagem, beleza, intimidade é pra isso, daqui a pouco, o universo, daqui a pouco, era pra falar de não sei o que, tipo, vamos fazer conexão, daqui a pouco a gente tá falando do S3TS, mas lá, tá tudo funcionando maravilhosamente bem, é o infinito e além, é, vou chamar o Woody pra tomar um livro, porque ela não tá tomando, ela não tá desenvolvendo, mas, mas, mas é isso, cara, eu acho que é o, mas é o futuro, tá bom, na inteligência artificial, basta ir pra mostrar que o universo é bem grande, A inteligência artificial eu tenho usado em todos os negócios, e assustadoramente tem aumentado a minha produtividade muito, então, assim, olhando do ponto de vista de quem tem um negócio, é, quem não me produz intelectualmente, eu não preciso mais, então, assim, eu acho que ela vem, é, pra ajudar você a produzir mais mentalmente, e ela vem pra começar, a tirar aquele trabalho monótono, meio robótico, com a máquina, né, porque ela não pode construir um prédio por você, ou depois de alguns anos, construir um robô que faz isso, mas por enquanto, não pode, mas aquela pessoa que emite a nota fiscal, por exemplo, se ela não se atualizar pra pensar, a máquina já substituiu, ah, aquela pessoa que alimenta a informação no sistema, ou a que cria o copy, que faz, essa pessoa morreu, sim, como já tem supermercados, que, já até passou, alguns supermercados, que não tem mais, é, pessoas operando no caixa, é, isso, isso dá medo, isso dá medo, é ruim, porque quantas pessoas não estão perdendo emprego, por causa disso? eu acho, mas eu acho que, como tudo na vida, tipo, a gente vai ter que se reinventar, verdade, é, é, mas eu acho, tipo, olhar do lado bom, a coisa do tempo, que a gente tinha falado, vai dar um pouquinho mais de tempo, pra que a gente consiga se conectar com o outro, passar mais tempo com a família, passar mais tempo com os amigos, passar mais tempo com o Klosco, mas agora a pergunta, se a gente não tem um governo sério, uma distribuição de renda, adequada, e aí corta a força de trabalho, como é que a gente vai fazer isso funcionar? muita gente não vai conseguir isso, pegar uma, 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 que o cara, pô, eu já tô com 60 anos, eu quero me reinventar, eu quero me aposentar, esse caramba, sim, muitos, e até os jovens também, tipo, vão ter que ser subsidiados, mas isso é uma pica que não é, pronto, é uma história, uma outra conversa, é uma história para outra conversa, mas preocupa, né, preocupa, porque você vê, poxa, a pessoa hoje para entrar no mercado de trabalho, cara, se não tiver no Google, ela não sabe fazer, ela fala, porra, eu sei mexer no celular, no computador, mas, tá, e fazer, você sabe, ser responsável, então, eu, eu fico preocupado, por alguns, mas eu vejo a necessidade da evolução, sim, mas, parar para pensar, porra, não, muito, muito distante, eu estou em São Paulo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 2007, por aí, eu lembro que quando eu peguei lá, na rua do Viara, que eu peguei o táxi, parei tal, sei o que, o cara estava com a listinha, cara, aquela, um mapa com, era um livro, dessa grossura, e o cara, eu passei o endereço, ele foi, olhou lá, achou dentro daquele, o mapa, porra, inconcebível hoje, o negócio desse, tá ligado, exato, né, isso é tecnologia, tecnologia veio para facilitar e ajudar, né, ou, aí o que acontece, os caras, você acha que o prêmio, as amantes ali, foram tudo, aonde então, você acha que as pessoas hoje, são mais cultas, do que quando não tinha internet? Não, eu acho que é muito mais fácil, eu acho que, na verdade, tipo, porra, aí vem disso, tem a gente também, cara, coisa da ansiedade, eu falo para as minhas filhas, muito jovens ali, tipo, a coisa da ansiedade, da, tá tudo muito fácil, tudo muito rápido, e não conseguir esperar nada, meu, eu vejo, minha, minha filha, as minhas filhas assistindo um desenho, uma série, um vídeo, elas ficam passando para frente, para chegar no final, não consegue esperar, é, não consegue esperar, porra, antes de pegar, mas, revá-lo de cinco minutos, e o filme era cortado também, a gente ficava ali, olha, a regrinha do Instagram, os três primeiros segundos, tem que ser, se não, tem que ser impactante, se não, teu conteúdo vai para o buraco, é, é isso, mas, é, é triste para, por saber que isso afeta o psicológico, né, então, assim, devia, devia, assim, a gente pensar que dentro das escolas, filosofia, autocontrole, finanças, deviam ser temas, você devia aprender, você devia aprender que as coisas levam tempo, e hoje a gente está extremamente, imediatista, por isso que a gente tem uma geração frustrada, onde você tem a maior crise, a próxima epidemia do mundo, é a epidemia de depressão, ansiedade, também é, dentro da agência de influenciadores, 90% dos nossos influenciadores, estão extremamente deprimidos, ninguém vê isso atrás das câmeras, tanto que o próximo profissional, que a gente vai contratar na agência de influenciador, é o psicólogo, para poder dar suporte, para essa pessoa que vive de número, não bateu o recorde das curtidas, não bateu, e a pessoa está fazendo o conteúdo, que ela não acredita, você sabe o que ela faz? Porque ela viu o que o outro fez, e deu muitas visualizações, mas não gerou impacto, isso não é marketing, antigamente a gente falava né, puta, o marketing é uma coisa, que agrega valor a sua empresa, ao seu negócio, o marketing não é só sobre curtida, pelo amor de Deus, eu acho que não é só sobre, não, não é sobre, não, faz sentido, você pegar uma marca, sei lá, centenária, você aliar com uma pessoa, que liga o nada, ao lugar nenhum, só porque ela viralizou, ah, porque eu quero estar entre as tendências, pô, você tem tantas tendências, de atitudes positivas, de coisas que vão, efetivamente agregar, para você, como imagem, como marketing, e você não faz, você sabe o que que não faz? Porque virou um mercado desinteressante, aqui no Brasil, quando você vai ter uma reunião de marketing, aí eu falo por experiência própria, dá desespero, é tudo pautado no eu acho, enquanto você tem áreas lá, de economia, ciência, medicina, puta, todo mundo com dados, com tudo mais, o marketing continua falando do eu acho, ele continua não usando dados, continua usando hipóteses que não acontecem, e aí a pessoa vai falar, poxa, eu acho que funciona, por quê? Ah, porque a minha mãe acompanha, e acontece, é um marketing, agora até hoje, muito mais possibilidade de acompanhamento, muito mais dados sobre, né, só que aí as pessoas não fazem a pergunta, exato, exato, mas aí tem muito dados, beleza, teve 600 mil curtidas, quanto converteu? Nada, o que aquela pessoa te emprestou de credibilidade? Nada! As pessoas me perguntam, tipo, o que o meu cliente quer consumir? São os falsos ídolos, né, são aqueles especialistas que a gente falou, lá no começo, aparecendo, no tempo todo, né, tu pega uma blogueira lá, um blogueiro, que é, tipo, quem é que tá acompanhando? Bom, aí a gente vai... Tá acompanhando por quê? Mas aí a gente vai falar de novo, né, será que as pessoas têm educação suficiente, pra conseguir assistir um conteúdo de qualidade? Você acha? A gente tá duas horas aqui, quem é que chega do final? Mas você acha? Bom, mas aquele que chegar, você acha? É. Que ela tem o acesso à cultura que ela tem hoje no Brasil, ela consegue distinguir assistir um conteúdo de qualidade? É. Você acha? É muito difícil. Bom, mas a mesma pessoa vota também, né? Exato. A maioria, né? Mas, enfim. Tati, futuro, mercado, o que você acha? Você que tá aí, empreendendo aí, atordo de... Olha, futuro, eu vou falar uma coisa que, quando eu fiz a minha entrevista, a pessoa que tava me contratando, falou, nossa, você é diferente. Aí eu falei, por quê? Porque eu pergunto o que a pessoa quer no futuro, e você é a única que fala isso, que falou isso, que é construir uma família. E eu pergunto pra ela, falei, sério? Ela falou, sério, hoje, quando eu vou contratar alguém, eu pergunto o que a pessoa quer pro futuro, ela fala, ah, eu quero comprar um carro, uma casa, isso, viajar, tal, tal, tal. Mas construir uma família, você é a primeira. Falei, nossa, que estranho isso, né? E, hoje, uma das metas que eu tenho para o futuro é ter a minha família. Já estou com uma idade, né? Nada disso, não tem mente. Eu acho que... Mas eu quero muito ter a minha família, construir família, assim, eu sou uma pessoa... Eu acredito muito nisso, mas estou aberta ao universo e tenho uma meta de ter a minha própria família. Amém. Vai dando certo, né? Nessas andanças, vai que o... Começa de quando? Buscar ali os amigos, né? Alguém interessante, tal, e aí muda. Vamos fazer um tipo de conexão diferente aí. Você me amarece, você me amarece. Vou fazer o... Casa-se Comigo versão Tati agora. Adoro! Olha lá. Que peço pro programa, gente. E aí, Eugênio, se quiser me mandar um e-mail, se candidatando, eu vou fazer a curadoria. Por favor, me ajuda. Ai, adorei. Vai fazer a curadoria. Gostei. Meio parceiro. Sossegar e levantar a mão esse aí. Não é assim. Me ajuda aí. Di, deixa um recado aí pra quem tá começando na carreira, tá querendo empreender, ou pra quem já empreende há muito tempo, mas de repente as portas... Tô parado, tá devagar. Como é que faz? Cara, olha, eu vou falar a verdade. Não é fácil pra ninguém. Todo mundo pensa em desistir. Todo mundo sente dor. Todo mundo tem suas fraquezas. Todo mundo dorme um dia sabendo que agiu errado. Que podia ter sido melhor. Mas é a vontade de perseverar que faz você conseguir. Então, não são todos os dias perfeitos. Então, assim, você imagina numa semana, são seis dias de ACDC pra um dia de Djavan. É difícil. Empreender é trabalho. Trabalhar dá um trabalho lascado. Então, assim, eu não... Não tem final de semana, não tem madrugada, não tem nada, são 20, 22, 24 horas por dia, às vezes. E... Em busca de um sonho, em busca de um propósito. E, às vezes, esse propósito diante da sua cabeça não vai fazer sentido. Então, não é errado você conversar com as pessoas, ter um psicólogo, entender que tudo é fase. Mas o que vale a pena é persistir. Então, assim, você quer? Persista. Mas saiba que vão ter momentos difíceis. E tudo bem. Todos eles que conseguiram tiveram momentos difíceis. Qualquer um, cara, não sou eu que tô falando. Pega a história aí do... do... de Disney, do Carlos Wizard. Pô, cara, são caras assim que sofreram muito antes de conseguir. E a maioria é assim, então, com você não vai ser diferente. Mas, persista. E, assim, assuma a responsabilidade. Tá? A história morre em você. A culpa não é do universo. A culpa é sua. Se deu errado, a culpa é sua. Ah, eu fali. Puta, você faliu. Culpa de quem? Minha. Pô, você mandava. Se tinha que mudar a trajetória, a culpa é sua. Não foi a crise, não foi porra nenhuma. Tem que mudar. E, assim, não tem... Ah, eu fali. Não quer dizer que você é burro, não. Tenta de novo. Então, assim, persista, né? Acredite em você e saiba assumir o risco. E as culpas. Você vira uma pessoa melhor. Eu acho que é isso. E eu acho isso fora de sério. Porque a transferência de culpa, eu acho que é um dos maiores pecados que o irmão pode cometer, né? Porque você nunca vai... E você perde o tesão em qualquer... Eu sou assim. Eu perco o tesão em qualquer pessoa. Seja um relacionamento amoroso, de amizade, empregatício, assim, a pessoa transferir a culpa ou colocar a culpa em qualquer que seja, quando ela tinha a chance de fazer diferente. Não é assim. Caçando a culpa. Você podia fazer diferente. Não podia? Ah, podia. Mas a culpa foi sua? Não, não foi. Então, porra. E a partir do momento que você consegue... Começa a se responsabilizar. Você cresce. Por tudo. Porque as coisas... Você não deixa as coisas acontecerem. Ah, porque... Puts. O Jimmy passou a perna, né? Não, o Jimmy não te passou a perna. Você se deixou levar. Né? A próxima vez, você vai ler melhor o contrato. Você vai ler melhor a situação. Você vai se posicionar melhor. Aquilo não vai acontecer. E você vai evoluir como empreendedor, como ser humano, como tudo. E a responsabilidade é única, exclusivamente a sua vida, não é a do outro. Exatamente. Exatamente. Eu quero aproveitar também aqui essa oportunidade de falar um pouquinho do projeto do Amor em Mechas. O Amor em Mechas, sigam aí no Instagram. É uma instituição de mulheres com câncer no Brasil. E ano passado, eu conheci a Débora, que é a fundadora. num evento de mulheres no Tangará, num jantar, e ela sentou do meu lado e eu perguntei, queria conhecer ela melhor. E ela falou que ela teve um câncer no passado e, através dessa doença, ela, graças a Deus, ela foi curada e ela quis poder ajudar outras mulheres. E foi quando ela montou o instituto. e eu olhei, eu gostei, eu falei pra ela, eu vou te ajudar. E ali, eu me conectei muito e falei, vou te ajudar com o dom que Deus me deu, que é o da comunicação, do relacionamento. Então, eu vou te ajudar. E ali, foi muito bacana, eu comecei a pensar como ajudar essa instituição e foi quando eu lembrei de uma amiga, Gelma Franco, que, inclusive, eu falo que ela é a rainha do café no Brasil, ela é bem famosa. A Gelma, ela tem várias cafeterias que chama aí o barista. Eu falei, vou te apresentar pra Gelma. Apresentei, a gente fez uma reunião com a Gelma e, dali, a gente criou um projeto com um café que a Gelma tem, que é o Laven Rose, que é uma embalagem rosa da mesma cor do logo, tudo do instituto, que é rosa. E aí, a gente foi pro sul de Minas, no começo do ano passado, conhecer a fazendeira, que também é uma mulher que produz esse café pra Gelma. E ali, a gente começou todo um relacionamento com a Débora. Então, a gente fez essa parceria, eu fiz essa conexão e, ali, a Gelma fez a parceria com o instituto, entrando pra ajudar. E aí, todo o café que é vendido hoje em todas as cafeterias da Gelma, 30% vai pro instituto. Então, eu fiquei muito feliz de fazer essa conexão, de participar desse projeto. E ali, a Débora ficou muito feliz e a Débora falou, Tati, quero te convidar pra ser embaixadora do instituto. E eu aceitei e falei, muito obrigada e eu quero retribuir isso com o que eu tenho de melhor, que é essa comunicação. então, eu venho apresentando o projeto dela, o instituto, pessoas físicas, jurídicas, quem puder ajudar. Então, é uma história muito bacana e ver o quanto ela faz, que não é fácil. Não é fácil, é uma doença muito triste, mas o carinho que ela tem, sabe, o amor com esse projeto dela. ela tem psicólogo no instituto, ela manda um kit pra mulheres no Brasil inteiro, tem toda uma assistência e eu acho que um dos meus objetivos, das minhas metas de vida também é cada vez mais ajudar. Não só ela, como outras pessoas também que eu venho ajudando e eu quero cada vez mais poder ajudar. Então, o que eu peço muito pra Deus é conhecimento, é sabedoria, oportunidades pra eu poder também poder ajudar outras pessoas. Muito legal, vamos deixar também aí o pessoal poder entender um pouquinho melhor e conhecer também o projeto e a gente vai deixar também ali depois na descrição dos nossos filmes e em todas as outras postagens o arroba do projeto e tudo que tiver por ali. E deixa um recado pro nosso pessoal aí, pra quem tá assistindo a gente. A frase que eu falo muito, quem acredita sempre alcança. Sempre alcança. Muito original, Luas. Vinhos. Não, eu falo isso pra mim por alguns dias. Quem acredita é tudo. Eu ouço te falar mais cada dia uma aula. É a mentora, ela só me aumentou a vida, é um coro espiritual, fala de sério. Não, não, mas você tem total razão, mas uma outra coisinha que eu queria falar pra vocês é caixão, gente, não tem gaveta, tá? Isso. Caixão não tem gaveta, aproveitem suas famílias, aproveitem suas mães, seus pais, pessoas que vocês amam. A vida é muito curta pra gente desperdiçar com intriga com quem a gente realmente ama, tá? Não, não perca a sua vida só atrás do dinheiro, porque tem outras coisas que valem mais. Legal. Não vamos esquecer disso. Gente, é... Obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi meu. Foi enorme. É uma longuíssima, eu falei uma hora, uma hora e meia, acho que já passou bastante da meta, chegou na meta, a gente dobrou a meta. Alô, Dilma, essa é pra você. Pode pôr, pode pôr. Dilma, a gente dobrou a meta. Dobrou a meta. E depois eu vou saudar a mandioca, hein? Um grande abraço. Estocar um pouquinho de ar. Vou espelucar o ar. Eu ainda posso falar, hein? Não era nem pra estar falando isso. Eu ainda posso. Gente, obrigado. É um prazer, pô, foi um prazer bater um papo com vocês aqui. Obrigada. Muito sucesso no seu projeto. A gente possa conversar mais vezes, né? Tá aqui, o meu não acabou ainda, deve ter mais um. Mais um pouquinho ali pra nós estarmos e xixi. Eu também, tô indo assim, até para aí. Valeu. Acho que foi muito bacana. Cara, bem isso mesmo. Acho que o Mentoráveis é isso. Ah, detalhe, eu já cheguei fazendo conexão, hein? Eu já fiz uma conexão hoje aqui, ó. Incrível. E é assim, o que acontece? As coisas naturalmente, organicamente. Exato. Aí nós, ó. E essas pílulas de mentorias vão acontecer toda semana de daqui pra frente. Se vocês querem perceber como é que é o efeito do vinho, assistam essa conversa. Vai. Daqui a pouco a gente vai construir um pra membros, aí que é o pós, né? Não, aí, aí vale. Aí eu posso ser sem filtro, porque eu deixei de falar um monte de coisa. Eu deixei de falar o nome do cara. Eu deixei de falar o nome do cara machista que me proibiu de falar com as mulheres. No próximo eu falo, tá? Eita! Deixar. Gente, valeu pra quem conseguiu segurar até aqui e acompanhou a gente. Obrigado mesmo. A gente tá construindo isso pra vocês. Espero que tenham curtido. Espero que tenham absorvido pelo menos um pouquinho, né? De cada um desses mentoráveis incríveis. Até a próxima. Tchau.